O que é a Copa do Brasil? Resgatados pelo amor, pelo paixão de suas enormes torcidas. Momento em que o time do Vasco da Gama, o Curitiba já está no campo. O Vasco neste momento você tem imagens do túnel que dá acesso ao gramado do vestiário do Vasco da Gama. O Vasco que não conquista um título em Lívia Nacional desde 2000. Por sinal os dois últimos campeões da segundona estarão em campo daqui a pouquinho, disputando o título da Copa do Brasil. Vem o Vasco de Dedé vestindo a tradicionalíssima camisa preta e com a sua torcida enorme em todos os cantos do Brasil. E com a frase o sentimento não pode parar, ajudou a resgatar e a trazer de volta o Vasco para o cenário mais importante do futebol brasileiro. É o primeiro contato do Vasco da Gama de seus jogadores com a sua torcida. Com o Curitiba, esse fato já aconteceu. E foi um momento também muito especial, muito bonito. O Curitiba que sai da Série B com sua torcida, fazendo um papelão, digamos assim. E hoje ela faz uma festa indescritível. De dois mil sócios torcedores para trinta mil sócios torcedores. Um G9 de ilustres torcedores do Curitiba rescatando este grande do futebol brasileiro. Trazendo de volta o Coxa Branca ao cenário mais importante do nosso futebol. Parabéns a essas duas torcidas com esse imenso amor e paixão pelo esporte e pelo futebol. Trazendo de volta dois gigantes que decidem o título da Copa do Brasil em mais alguns instantes. Agora há pouco nós tínhamos aqui um torcedor com laser. Aí a nossa reportagem mostrou. Olha só, ele com laser ali atrapalhando. Com aquela falta de educação que tem caracterizado a polícia militar do estado do Paraná. Foi até o local com muita educação, com a civilidade que deve reinar nesse contato. E convidou o torcedor a se retirar. Belíssima ação da polícia. Está muito correta a polícia. Inclusive na forma como agiu. Sem nenhum tipo de violência. Bacana. Parabéns ao policiamento. E que é um exemplo. Porque afinal de contas esse laser já está provado. Ele pode provocar danos nas vistas, nos olhos daqueles que são atingidos por ele. Times do gramado aqui no estado do Paraná. Nós temos a execução dos dinos do Brasil. E também no estado do Paraná. E nós vamos passeando um pouquinho pela expressão das torcidas. Aqui em Curitiba a presença das mulheres é muito marcante. É muito importante. E elas estão aqui deixando ainda mais bonita a festa da decisão da Copa do Brasil. Antes da execução dos dinos, vamos então escalar os times. As equipes ainda não perfilaram para os dinos. Começando pelo Curitiba. Você viu o enorme bandeirão da camisa do coxa. Aqui terá Edson Bastos, número 1. Jonas, número 2. Os zagueiros são Demerson, 3. Emerson, 4, capitão do time. E Lucas Mendes, na lateral esquerda, número 6. Aí nós temos, no meio de campo, esses jogadores. William, número 5. Marcos Paulo, número 11. Léo Gago, número 8. São três volantes. Rafinha, número 7. E Davi, número 10. E lá no ataque, Fio, vestindo a camisa número 9. De ofício, é o único atacante do time. De Marcelo Oliveira, que está assim disposto, Taticamente, no campo de jogo. Está aí o Marcelo Oliveira. Um grande jogador de meio campo. É o técnico do Curitiba. No momento em que começa a execução. No cerimonial dos dois dinos que são executados aqui. Em Curitiba, do estado do Paraná. E aí o hino brasileiro. Música 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 De São Paulo, Alessandro Rocha Matos E o Emerson, o Emerson que está à direita O Alessandro que está à esquerda O Emerson de Carvalho São os assistentes para o jogo decisivo desta noite Vamos então com Eric Faria Com Janaína Castilho aqui Na entrada do gramado do Couto Pereira Estou ao lado do Ricardo Gomes O homem responsável por essa transformação do Vasco na temporada Mas como ele costuma sempre dizer Não gosta do singular, gosta do plural Nunca o eu, sempre o nós, né Ricardo? Decisão é diferente Quais foram as tuas últimas palavras ali para os jogadores? Você responde coletivo Sempre Sempre Exaltando O coletivo E isso serve para hoje também Nós temos hoje um adversário Que também tem como base o jogo coletivo Agora, quem conseguir impor o seu jogo Lógico, nós temos uma vantagem que não é muito grande É importante Mas impondo o nosso jogo Eu acho que a gente sai vitorioso Boa sorte, Ricardo Janaína Estamos aqui com o técnico Marcelo Oliveira O Curitiba buscou se concentrar bastante Tranquilidade nessa semana Para conseguir esse título inédito Que para todos eles Para técnicos, jogadores Para o clube Marcelo O Curitiba vem com o Marcos Paulo No lugar do Anderson Aqui no suspenso Apesar disso É um Curitiba que deve se impor Durante o jogo Já no começo do jogo Não tinha ouvido tão bem Que está muito barulho Mas A situação do Marcos Paulo É porque é um segundo volante Que faz dupla função Ele pode marcar E aparece na área do adversário sempre O Curitiba não vai mudar nada A sua característica Vai ser ofensivo E marcar bastante O bom time do Vasco Obrigada, Luiz Júnior Decisão Você já passou na sua vida Inúmeros momentos Tão expressivo quanto este De um lado o Curitiba O futebol mais bonito do Brasil Talvez no primeiro semestre O Vasco do outro Dois times resgatados Ingredientes não faltam, Júnior Boa noite, Luiz Boa noite a todos A verdade é que Os torcedores estão mais otimistas Que os próprios jogadores Em função até da importância E da responsabilidade Os dois treinadores se respeitam E principalmente Luiz A gente sabe que é um jogo Que vai ser decidido no detalhe O Salve Espínola O Salve Espínola tomando as últimas providências Para que ele possa autorizar o início do jogo José Roberto Reit Um jogo de decisão Certamente o Juiz Tomar todas as precauções Para deixar o cenário perfeito É isso, Reit? Boa noite Boa noite, Luiz Boa noite, amigo da Globo Sem dúvida nenhuma O Salve é um árbitro experiente Isso é o jogo No momento em que a Pita Você está vendo aí O atacante Bill O torcedor tem um grito especial Para ele É muito bonito Quando o Bill apronta No bom sentido Aí o Marcos Paulo Foi a novidade do técnico Marcelo Oliveira É volante O time só tem um atacante Eduardo Costa parando de cabeça Tentou fazer o domínio Rafinha A bola espirra vai sobrar na direita Com a correria do Eder Luiz Que está de volta ao time do Vasco Aí a importância do Eder Já fica clara logo de cara Porque é um jogador De característica muito específica Muito especial E na sequência o Arão tentou o drible Foi desarmado Agora tocou nele E saiu em lateral Que favorece o time do Curitiba O Reit quer completar Se falava do Salve Falava do Salve O Salve trabalhou ontem Como você disse É um jogo Em que ele não atua correndo Mas é um desgaste natural Dormir tarde Acordar cedo Para pegar o gol Mas é um árbitro experiente Um árbitro com qualidade Espero que ele marque as infrações Que ocorrem em casa Os 38 mil ingressos Foram vendidos É casa cheia No estádio Couto Pereira Fundado em 1900 Inaugurado em 1932 O Couto Pereira A jogada do time do Curitiba Eduardo Costa Busca a recuperação Aí ele trabalha com o Romulo Trabalhando na direita Com o Eduardo Costa Acabou perdendo Tavi foi na recuperação Brigou Caiu Justa marcando a falta Que favorece o time do Curitiba Neste comecinho do jogo Usando aí um par de luvas O Romulo Não faz aquele frio Que se esperava não Nesse momento 12 graus aqui em Curitiba Claro que é frio Os padrões brasileiros É frio Mas está agradável O dia fez Muito sol hoje Aqui em Curitiba E está muito gostoso Aí chegando na marcação Na cobertura O Anderson Martins Cantou fazer o domínio Cantou sair jogando Tinha o Romulo ali Auxiliando O toque foi do Jonas E a bola vai saindo no lateral Para o Vasco da Gama Ali pela esquerda Simultaneamente estão jogando Atlético Mineiro e São Paulo Jogo que completa A terceira rodada Do Campeonato Brasileiro E vale a liderança Se empatar O Atlético será o líder Nos critérios de desempate Se houver o vencedor O vencedor será o líder isolado Eduardo Costa Marcando lá o Bil Cai Jonas na cobrança Do lateral Coritiba buscando Buscando a jogada ofensiva Chega Anderson Martins Desvia Está marcado o primeiro Escanteio da decisão Aí o centroavante Bil Recentemente teve No futebol mexicano Mas apareceu mesmo No Brasil Jogando no Bragantino Dedé orientando a marcação Anderson Martins também E você vê o Rafinha Na cobrança do escanteio Ele fez o levantamento Desfio de cabeça Bora voltar na direita Com o Rafinha Tentou por baixo Agora bateu na esquerda No Ramon E vai saindo em Outro escanteio Que favorece o time do Coxa Você vê o Alexandre É sempre importante Na bola parada Contra o Vasco Ele fica na primeira trave E o Rafinha Ele foi para o levantamento Coritiba chegando Tentou o toque O Emerson Subiu muito bem O Anderson Martins Aí o Leogado Busca a recuperação Tentou levar Para o pé esquerdo Que é o bom Anderson Martins Faz o corte Sofre a falta Justo está marcando É falta Que favorece o time do Vasco São os primeiros movimentos Da decisão da Copa do Brasil Tome bola para o Éder Luiz Que domínio Dominou bonito O Éder Tentou o drible Leva para a linha de fundo Bateu cruzado Agora vai à esquerda E o assistente Está marcando Escanteio para o Vasco O Éder que não jogou Na quarta-feira passada E essa é a jogada Mais forte dele Exatamente Luiz Eu ia chamar a atenção Isso Hoje o Vasco Tem uma jogada De contra-ataque Com lançamentos Como aconteceu agora Com o Diego Souza Para aproveitar A velocidade Do Éder Luiz Pela direita Olha só como ele está Pensionado No início do jogo Por ali Concedor do Curitiba Vai dando um show No Couto Pereira Felipe na cobrança No escanteio Jogada pelo alto Do Vasco É muito forte Com o Dedé Com o Anderson Martins Com o próprio Rômulo E claro Com o centroavante Alexandre O levantamento Edson Bastos saiu Saiu meio estranho Edson Bastos O Rômulo Quase conseguiu aproveitar De forma adequada Olha O Edson errou o bote O Rômulo estava Atrapalhado Evidentemente Ali pelo Pelo Demerson Mas ele tocou na bola Só tiro de meta Que o Edson Bastos Já cobrou E você de todo o Brasil Você de Curitiba Que está acompanhando A transmissão Você do Rio Torcidas diretamente Envolvidas na decisão E você de qualquer canto Do Brasil e do mundo Mande o seu vídeo Vovosport.com Barra Futebol 2011 Alô criançada Estou com saudade Das crianças E andaram Abrilhantando ainda mais As transmissões da Globo Mandando vídeos Sempre muito criativos A Geterra vendo A jogada do Ramon E ele faz a falta Sobre o Jonas Marcou o salve Luiz Eu chamei a atenção Dos detalhes Que tipo de detalhes Esse é um detalhe Você fazer uma falta Boba Sabendo que o adversário Tem uma jogada forte Que é a jogada aérea As duas equipes Tem jogadas fortes No jogo aérea Até porque tem Os ótimos batedores E no caso do Coritiba Os batedores são Davi e Rafinha Nesse caso É o Davi Você vê que o Demerson Vai lá pra grandear O Marcos Paulo Que é grandalhão E o Emerson Que é o melhor Cabeceador Levantamento Fernando Pras preferiu Dar um soco E tirar dali Olha a volta Sobra do lado esquerdo Escorregou o Lucas Recupera Éder Luiz Pro Vasco Vai tentar sair jogando Ali pela direita O Eduardo Costa Se posiciona mais atrás O Alain passa Na ponta direita Ele tenta a jogada Pelo meio Acabou bobinado E perdeu Recuperação do time Do Coritiba Sai jogando do lado esquerdo Você vê a tentativa Do Emerson O capitão do time Que ficou lá Ela tava até voltando Do escanteio ainda Recebeu um presente Na sequência o lateral Cobrado pro Coritiba Aí o trabalho do Davi Vira o jogo Na direita Buscando o Jonas É uma jogada importante Do Coritiba Pela direita Com o Jonas Ele faz o cruzamento Cantava o desvio Rafinha A bola ficou Com o Eduardo Costa E tome bola Pro Eder Luiz É a terceira tentativa Uma foi perfeita As outras duas Uma mais ou menos E essa não deu certo Você vê o trabalho Do Lucas Tocou pro Tavi E foi atropelada Falta O Dedé Não se conforma Faz gestos fortes Contra a marcação Do salve Espínola Desta falta Aí José Roberto Reis Foi falta Uma falta forte Uma falta Inclusive O salve Não vai aplicar O cartão amarelo Se tivesse feito Teria feito Com merecimento Luiz Vamos chamar atenção A razão dos detalhes Um é esse É o escorregão Não é com a chuteira Inadequada Pro campo Não é com o sereno E a outra O erro Que passa Na saída De bola Torcedor acredita Jonas ajeita Com enorme carinho O Vasco Cometeu Três faltas No jogo 29 metros e 90 A distância Da bola Pra linha de gol O Curitiba Só cometeu Uma falta Lá ele está Em posição correta Ou seja Respeitando Os 9 metros e 15 Você viu O nosso círculo Mostrando pra você E o laser A outros Lamentavelmente Atrapalhando Ali o Fernando Pras O Brasil inteiro Ligado na decisão Da Copa do Brasil O Curitiba tem falta Que o Jonas se prepara Pra fazer a cobrança Você vê o Jonas Concentrado Olhando firmemente Pra bola Fixamente pra bola Leogardo pra bater De esquerda Jonas bateu no cantinho O Fernando Pras Tocou nela E ele atrapalhado Pelo laser Tá desesperado O salto Do Fernando Pras E a defesa O Fernando Tá conversando Com o salve Evidentemente Esse mal Que tem assolado Os estádios brasileiros Ele tá pedindo Avisando o quarto árbitro Pra que o quarto A peça Toque a tipo de providência Ou exatamente No momento Que ele foi Digamos Atingido no rosto Por esse laser Escanteio Já foi cobrado Davi domina pela esquerda Foi no fundo Cruzamento Subiu Pra fazer o corte O Bebê A bola volta na esquerda Mais uma vez O Rafinha Levanta Jonas vai subindo Eduardo Costa com ele O Bill fica com a poste O bola Eduardo Costa marcando Ele tentou o drible Ganhou De situação difícil De situação difícil Corrinha 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 Toca pro Rômulo Chega ali O Gago Na marcação Eduardo Costa Já jogando na direita Para o Alexandre Já tá marcando a saída de bola Que favorece o time do Vasco O torcedor fica ali pertinho Olha que você tem que ouvir um monte Evidentemente Como o Coto Pereira é chamado de bomboneira brasileira Na referência ao estádio do Boca Juniors Da Argentina E a torcida do Coxa Hoje Vai fazendo Jus A esse nome A esse apelido Porque é realmente Um clima muito especial Aqui no Alto da Glória E a torcida do Vasco Também é bem numerosa Hoje aqui Luiz A gente deve ter pelo menos Uns 4 mil Vascaínos Ocupando 3 andares Do Coto Pereira Realmente é muita gente Do Vasco aqui hoje Foram disponibilizados Eric 3.400 ingressos Pra torcida do Vasco 10% como manda O estatuto do torcedor E eles se esgotaram Em horas Rapidamente Mais a turma Que pode comprar Aqui no Paraná É isso mesmo E além daqueles que compraram No meio da torcida Do próprio Coritiba Tem muito no futebol É o time do Coxa Ali pela esquerda Mas está matando falta Sobre o Alain A gente está revendo A jogada do Rafinha No Alain Não é um ombro a ombro Não é rei Tinha nas costas Nas costas Empurrou claro Imagem maravilhosa Mostra claramente A intenção do jogador Foi empurrar o adversário As imagens do estádio Eduardo Costa Escapou do controle dele Davi recupera Léo Dago passa Pela ponta esquerda Ele tocou no meio Para o Rafinha Chega o Felipe E entrega bem Para o Éder Luiz Tenta sair jogando Para o time do Vasco Tentou o passe Foi desarmado E a bola vai saindo No toque do Lucas Mendes É a lateral Que favorece o Vasco Da dama pela direita O Curitiba faz Já é uma característica Da equipe do Marcelo Oliveira Quando perde a bola Já faz a marcação No campo do adversário E o Vasco Não está conseguindo sair Na base do toque de bola Como é o seu forte Pela direita é o Éder Luiz Ajeitando para o Diego Souza Adiantou Linda bola para o Éder Luiz Diego Souza vai para a boca do gol Alexandro também Ele para o fundo Cruzou Diego Souza bateu Gol Gol de Alexandro Para o Vasco Diego Souza Bola açucarada Na direita Se manda o Éder Luiz Redondinha para o Alexandro Botar de mancinho Para o fundo Da rede do coxa Alexandro Hoje não fez a comemoração Que o papai Lela E termizou Jogando pelo Coritiba Fez homenagem ao Ian E fez aquele rum do Ronaldo E o Bil já recebe na grande área Vendo o time do Coritiba Tentou o domínio do Bil E o Sábio está marcando Um toque do centroavante do Coritiba O Vasco sai na frente E agora Algumas mudanças importantes Não existe mais a possibilidade De decisão por pênaltis Enquanto a gente está revendo O toque do Bil Nessa dividida com os dois zagueiros do Vasco O Dedé e o Anderson Somente um a zero Para o Coritiba Que levaria a decisão para os pênaltis Aliás o fato Que nunca aconteceu na história Da Copa do Brasil Decisão do título Nos pênaltis E agora O Coritiba Para ser campeão Precisa vencer Por dois gols de diferença O Coritiba precisa de 3 a 1 4 a 2 Qualquer outro tipo de resultado Consagrará o Vasco Campeão da Copa do Brasil Júnior Jogada de Éder Luiz Com a participação Primeira do Diego Souza Empurrando para ele Linda bola no fundo E o gol do centroavante É o primeiro momento Que o Vasco teve liberdade Através Da qualidade Do Diego Souza Que descobriu O Éder Em uma posição Excepcional E depois Luiz Quando o Éder Chegou na linha de fundo Os jogadores do Coritiba Marcaram a bola A gente pode ver Se voltar de novo o lance São 4 jogadores Para marcar o Diego Souza E o Éder Acha ele no meio da área Sozinho Que não teve nenhum trabalho A torcida do Vasco Não para de cantar Um só um instante A torcida do Coritiba Fica meio atordoada Dá um tempo Fica no silêncio E o Vasco tenta o ataque Na esquerda com o Ramon Alexandre pedindo Ele fez o cruzamento Emerson tira dali A bola volta No Eduardo Costa Eduardo Costa protege Toca no Alexandre Alexandre tocou Na direita Éder Brigou A bola ficou espirrada Sobrou na esquerda Com o Emerson E o Éder Luiz Dá o bote certo A bola saiu Do lateral Que favorece o time Do Coritiba Jogadores reservas À disposição Do time Do Coritiba Do técnico Marcelo Oliver São esses jogadores Que estão aí Primeiro aqui à esquerda É o Tcheco Vanderlei Jesse Altinho Tcheco Para o meio campo Marcos Aurélio Que está recuperado De contusão Opção para o ataque Geraldo Que também é meio atacante E o Leonardo Que é atacante Atacante mesmo É centroavante Ele armou o banco Exatamente de acordo Com as suas necessidades E depois de tomar Esse gol Luiz Esses jogadores Realmente poderão ser As melhores alternativas De acordo com o médico Do Coritiba O Marcos Aurélio Tem condições De jogar 45 minutos Quer dizer Pode ser utilizado Aí no segundo tempo Brasileiro Ou seja Vamos completar Três rodadas Sem nenhum Zero a zero E o São Paulo Abra o placar Sobre o Galo São Paulo 1 Ou do volante Casemiro Zero para o Atlético Mineiro Aí o Jonas Fez o cruzamento Chegou para fazer o domínio E tentar botar Essa bola na frente O Davi Mas o Vasco Se recuperou Diego Souza Atentou para o Éder Luiz Chega Lucas Mendes Na marcação Saiu jogando errado Alon recupera Para o Vasco Ele devolve Entrega no Eduardo Costa Eduardo Costa Para o Diego Souza Diego Souza Furou Que isso Diego Souza Saiu jogando o Davi Romulo dá o bote certo Ganha a jogada Diego Souza Ajeita atrás E recebe Ramon Aí o Alexandre Alexandre que chega A 5 gols Na Copa do Brasil É um dos artilheiros Da competição Então Rafael Coelho William do Havaí O Kleber E o Adriano do Palmeiras Todos com 5 gols Sai jogando o Bebé Correu um certo risco Ali na marcação do Bill Anderson Martins O Alexandre Até antes do primeiro jogo Ele que é filho do Leila Um dos maiores ídolos do Coritiba Diz que o pai dele Ia torcer por ele Claro Pai e filha Não tem jeito Não tem jeito Realmente Esse amor É quase que insuperável Nérico Lateral para o Vasco Que o Alain se prepara Para fazer a cobrança Éder Luiz Mais uma vez No Alain Adiantou Chegou o Alexandre Tentou fazer o giro Reclamou de falta O Sov entendeu que não houve nada Deixou o jogo seguir Recuperação do Romulo Trabalha com o Eduardo Costa Diego Souza Na direita Alain O Vasco agora Começa a trocar mais passes Depois dos primeiros minutos E ele é 10 minutos de posse de bola do Curitiba E sufoco para cima do Vasco O tempo todo O Vasco não conseguia tocar a bola E parece que o Curitiba Sentiu o gol do Vasco Você vê que até a marcação Que é sempre estreita É sempre perto Não deixando o jogador adversário pensar Não está acontecendo Pelo menos A partir do momento Que o Vasco fez o gol O Ricardo Gomes está desesperado Aqui com o Felipe Porque é que ele abre aqui Porque ele está vendo Muito espaço Aqui por esse lado Quer que faça dupla Aqui Felipe e Ramon O Ricardo está desesperado Aqui A gente está vendo de novo Que a furada do Diego Souza Ele foi botar o pé de apoio O pé de apoio Tirou a bola Acontece até em decisão E até com o jogador Do nível do Diego Alexandre tentou para o Felipe Brigou pela bola Raçudo ganhou Diego Souza Acabou sendo atropelado Pelo Léo Gago O Léo Gago Soca o chão Mas quando a bola passa Você vai ver na repetição O que acontece Olha lá Bola passa E com o pé direito O Léo Gago Não é Zé Ele não pode passar Para o meio do adversário Não tem condição Então no momento Que ele tentou a bola Ele não consegue atropela O Diego cair Falta bem marcada Ô Luiz O Léo Gago Reclamou do seu companheiro Que perdeu a dividida Ah bom Pode ser mesmo Bem lembrado O que forçou ele A aprontar Ele olha nem para o adversário Ele olha para trás Para o seu companheiro Quatro jogadores Formando a barreira Do Curitiba Que protege o canto direito A torcedora do coxa Dali aflita Está na fé Diego Souza Mãos na cintura Felipe também posicionado A falta é na intermediária Muito distante Felipe faz gestos Tem o DT lá na direita Diego Souza na cobrança Partiu Diego Souza Globo A gente se liga em você E sem contar né Júnior A fazer aquela festa A fazer aquela festa A tentar incentivar a equipe Como estava fazendo no início Felipe Dois da marcação Aí o Felipe O Salve estava pertinho Entendeu que não houve nada O Felipe ficou sem alternativa De jogo O Vasco que tinha que dar alternativa Era o Alessandro Ele mergulha nitidamente O Salve não entrou na dele Em relação ao gol O goleiro Edson Bastos Até falou ontem Na coletiva Sobre essa responsabilidade Que tinha De tentar evitar Sofrer gols né Aquela vantagem Que o Vasco tinha Ele achava Que até que é um jogador Que tinha mais responsabilidade Do que os outros jogadores Ele que está aqui Desde 2007 Aí o Davi Tentou pro Bill Antecipação do Dedé Tentou o passo pro Diego Souza Foi forte Ele ficou inconformado Com ele mesmo Se desculpa Com o time do Dedé Lateral favorecendo o Curitiba Jonas vai ali na cobrança Salve Espínola Teve ontem lá no Pacanbu Cumprimentou o Ronaldo A hora que ele foi entrar A despedida do Fenômeno Ontem no estádio Do Pacanbu em São Paulo Emerson Léo Gago Encostou o Romulo Léo Gago tentou na esquerda A antecipação foi muito boa Do Alan Deu o bote certinho A bola botou no Lucas Ajeitou na esquerda Para o Davi O Davi protege Alan tá na marcação O Alan deu o bote certinho Vou a bola Sai jogando pro Vasco Aí ficou de novo Sem opção Aí tem uma vifada Jogou muito lá na frente Onde não havia nenhum Jogador do Vasco Do Senado O Jonas Mais atrás do William Curitiba que tem O Donizete volante Que não tá jogando E o Anderson Aqui no atacante Que tá suspenso Pelo terceiro amarelo O Donizete O time tá jogando Por conta de contusão E olha só Aqui no que fez Três gols domingo Hoje é um desfalque Do Corutino Mas eles foram Um dos primeiros jogadores A chegarem aqui Estão já assistindo o jogo Ali de cima Estavam aqui no gramado Já Desde mais sete horas da noite Ficou convicto Zé Roberto Ficou convicto Ela saiu totalmente Aí o Léo Gado Faz o levantamento Pro Jonas Tentou o desvio De cabeça Na primeira não deu Brigou Ficou com a bola Foi pro fundo Fez o cruzamento Buscavou da via Agora passou na frente Do gol do Vasco E o guardo Costa Sai jogando com Éder Luiz Aí o Éder Tentou ajeitar Pro Diego Souza A devolução pro Éder Foi seguro ali Pelo Delgado E talvez seja Motivo para o primeiro Cartão do jogo Zé Correto Ele faz o antejogo Ele puxa O jogador do Vasco E já na segunda jogada Com uma semelhança igual Olha a camisa Sendo puxada O árbitro em cima Aplicou corretamente O cartão amarelo E um fim de semana Vai ser de muito Esporte na tela Da Globo Sábado e domingo Nós teremos Sábado e domingo A Fórmula 1 E a Liga Mundial de Vôlei Olha o Ramon recebendo Para a esquerda Faz o cruzamento Chegou bem o Temerson Aí domina Sai jogando para o Coritiba Marcos Paulo Marcado por Romulo E pelo Alexandro A bola ficou com o Felipe E isso Estava pertinho ali Viu Com tudo normal Eduardo Costa Da direita Para o Alain É muito forte Essa bola Então no fim de semana Olha Fórmula 1 Sábado e domingo Duas da tarde Sábado a definição Do grid Das posições de largada E domingo a corrida Grande prêmio do Canadá De Fórmula 1 E sábado e domingo De manhã Raet Às 10 da manhã No horário de Brasília Liga Mundial de Vôlei Brasil contra Estados Unidos Confronto da última decisão Olímpica Time americano Um pouco modificado Loy Ball Aposentou o levantador Mago realmente Mas um jogo De duas escolas Fantásticas do Vôleibol Mundial Diga O detalhe é que o Léo Garne Das seis faltas Que o Curitiba fez E fez três 50% das faltas Vai jogando o Vasco Mais uma roubada de bola Rômulo Faz o giro Trabalha atrás Com o Dedé Não quis correr riscos Deu um chutão Lá pro ataque Diego Souza Foi falta do Diego Souza Sobre o Demerson Ele usa o braço ali O Juiz parou E marcou a falta Que favorece o time do Curitiba Amanhã Depois da grande família Suzana Vieira É Lara com Z E logo depois Você embarca Numa nova aventura Em Globo Mar A gente já viu Por parte da torcida Do Curitiba Algumas levantações Em razão Da escalação Do Marcos Paulo Que tem um jogador Com características Mais defensivas Ele errou três passos E a galera já começou A pegar no pé dele Emerson tentou Uma virada Na ponta direita Pro Jonas Ramon dá um toque A bola desviada Por ele Sai em lateral O Davi se movimenta Tenta se posicionar Agora lá no interior Da grande área E o Jonas vai Pra cobrança do lateral Vai subindo o Bio A bola toca No Anderson Martins Gui de pé esquerdo Não quer nem saber Anda lá quase Na galera Aqui do Couto Pereira De novo o Jonas Que sempre arremessa Muito forte Você vê o Bio pedindo Marcos Paulo vai subindo De cabeça desviou Chega Dedé Limpando a área do Vasco A direita O Jonas se prepara Pra cobrança do lateral Aí o Jonas Arremessando Subiu o Romulo Tirou Alan Chuta pro lado Que tá virado E a bola fica Com o Jonas William Aí o Lelgado Vira o jogo Na esquerda Chegou o Lucas Mendes Dividida com o Eduardo Costa Lucas Mendes entregou Pro Lelgado O Canhotinho fez o levantamento Buscando o Bio Bio tentou o domínio Salve Spino Ela vai marcar Simulação do Bio Ou até falta do Bio Acho que ele tá matando falta Ele faz o gesto Que o Bio teria feito Aquele gesto Com os braços Impedindo lá A ação do zagueiro Como é que você viu isso Eu não vi não Eu não vi ele puxar No momento do cruzamento Ele sobe com o braço aberto Quem coloca a mão Sobre o seu peito É o jogador do Vasco Achou que foi tudo normal Esse lance aí Ou foi falta Na minha opinião Foi falta O jogador do Vasco Impede Ele coloca o braço Você já foi pênalti? Claro Você já foi pênalti Vai entrar o Leonardo No Coritiba Vai mexer o técnico Do Coritiba O Marcelo Oliveira Com 26 minutos Tá perdendo por 1 a 0 Precisa de 3 gols O Leonardo Que jogou muito bem No domingo Inclusive nos lados De campo Embora não seja A característica principal dele É, mas é um jogador Que joga enfiado Luz Vai jogar em cima Dos dois centrais Do Vasco Que vai obrigar Puxar um jogador De meio campo Ou então um lateral Pra fazer essa cobertura Ali pelo meio Aí o Davi Adiantando Rafinha tentou o domínio Agora ficou no Marcos Paulo Marcos Paulo briga Usa um pouco Da força física também E o Léo Gago Levanta na direita Pro Jonas De cabeça Pro Bill E o domínio Mas ele escapou Do controle dele Claro que com a participação Do Anderson Martins Que saiu jogando Com o Ramon E Ramon caiu É falta Que tá marcada O salve espina Sobre o Ramon Globo A gente se liga em você O Léo Gago recebeu Uma reprimenda Do salve espina Mas ele não fez nada O jogador do Vasco Caiu Se ele tivesse sido tocado Saiu Marcos Paulo Misa 11 Entra o atacante Leonardo 18 Só um detalhe Foi a primeira vez Que o técnico Marcelo Oliveira Escalou Um time com 3 volantes Apesar dele ter falado No começo da transmissão Que o time ia ter Uma postura diferente A postura até foi A verdade até tentou É Janaína A verdade é porque Na questão de característica E pelo fato do Vasco Ter feito o gol na frente Ele é obrigado A colocar mais um jogador De armação Mais um jogador De ataque Que é no caso O Leonardo Entrando aí Pra compor Uma dupla Com o Bil Eduardo Costa Protege O marcado pelo Davi Salve Marcou a falta Do Eduardo Costa O Eduardo Costa Que é que amou Com os companheiros Da falta de opção De passar Ele teve que conduzir A bola Simão do Rafinha Pela direita Bil vai pelo centro Leonardo também Se apresenta Tartiga tentou o drible Ganhou a jogada No fundo Tentou o cruzamento Anderson Chega na cobertura E joga pra escanteio E jogada Fez o Rafinha O torcedor do Curitiba Tenta voltar pro jogo Depois de um silêncio De quase 20 minutos Ou de 15 minutos O Rafinha na cobrança Do escanteio Leonardo na primeira trave Subiu pra tirar Essa bola O Alexandre Agora voltou Pro chute do Lucas Na esquerda Leonardo Ele protege Vai pra cima Da marcação Leonardo fez o levantamento Da questão do Jonas Do Coricabeça Do Coritiba Bill empata Bill empata o jogo Bill número 9 No toque de cabeça Do Jonas Dedé tava na marcação Mas o Bill foi muito esperto E de cabeça Estufa a rede do Vasco 29 minutos No momento Que a torcida Voltou pro jogo E o treinador Fez uma substituição Pra colocar o time Mais ofensivo E aí isso pode ter Uma influência Emocionalmente Na partida completa Vai o Alan Vai carregando o Alan Na direita pro Eder Eder vai pra cima Da marcação Acabou perdendo Chegou bem o Lucas Na sequência Eder faz a falta A gente tá marcando Jogadores do Curitiba Reclamam muito A torcedora tá enlouquecida Globo A gente se liga em você Cartão pro Eder Luiz Pela falta feita Agora há pouco ali O Eder entrou no meio Do adversário Derruba E o Águi Já teve a centralização Do assistente Marcou a falta E a diretiva Com o cartão amarelo O Leve Perfeito Ó Luiz Uns dois minutos Antes do gol do Curitiba O Ricardo Gomes Já tava reclamando Aqui com o banco de reservas Achando que o Vasco Tava recuando Balançando a cabeça Parecia pressentir O pior aí O técnico do Vasco É que realmente Pra falar com os jogadores Aqui tá impossível O barulho é muito grande É muito alto Ele não consegue Descomunicar mesmo Sabe tá marcando Uma entrada do Leonardo Com o pé alto Por isso que ele levantou Essa mão Mostrando que o tiro É indireto Você achou que foi O jogo só Ou foi dos dois Não Achei que foi Parte do jogador Do Curitiba Que ele levanta a perna Não toca no adversário Por isso É que ele levanta o braço Que é tiro indireto Se tivesse tocado Seria tiro livre Direto Delia na cobrança Ele falta Faz o levantamento Buscando o Diego Souza Ali na ponta esquerda O Willian tá na marcação Diego protege Usa o Corpanzil Tocou Mas já traz Boa bola pro Felipe Tentou de primeira O Ramon fez o giro Fez o giro errado O Jonas faz o corte Sai jogando Ele toca no Bill Bill tentou de primeira Anderson Martins Faz boa antecipação Corta Toca pro Ramon Ramon domina pela esquerda Ganhou do Leo Gago Deixou na saudade O Leo Gago Vai levando o Ramon Foi desarmado pelo Jonas Agora ficou no Alexandre Gira pro lado esquerdo Gira pro lado esquerdo Não tem ninguém Olha pra direita Trabalha com o Eder Eder no Eduardo Costa Eduardo Costa dominou Devolveu no meio Tentou o Alexandre Caiu Foi desarmado Sai jogando o Curitiba Com o Davi Eduardo Costa Com o Davi E o Giz Entendeu que houve falta Do Eduardo Costa Pra cartão amarelo Ele puxa Ele não permite Que o jogador do Curitiba Prossiga Ele agarra Esse é o Felipe Agora Nesse momento Ele entra no meio Do adversário E usa o braço direito Pra derrubá-lo Esse é o momento Achei que o cartão Foi merecido Caiu o Davi Faz o jogo Na ponta esquerda Lucas tentou A jogada pra cima Da marcação do Eder Chegou no auxílio Caiu O Alain fica com a bola O Giz marcou A falta que favorece o Vasco Jogadores reservas À disposição do técnico Ricardo Gomes Do Vasco da Gama São esses aí O Alessandro é o goleiro É o primeiro aqui Da direita pra esquerda E são esses os jogadores Que estão no banco Fagner, Márcio Careca Dois laterais Jumar que é volante Felipe Basco Que é segundo volante Bernardo que é meia Atacante E o Elton que é centroavante São os jogadores À disposição do técnico Ricardo Gomes Do banco do Vasco Alexandre e Diego Souza Pedindo a ligação direta É o que tentou fazer o praço Emerson subiu Com a cor de cabeça Pro Jonas Ele toca na esquerda Pro Leonardo Tanto fazer o Júlio Eduardo Costa Dá o bote Júlio entendeu Que ele fez a falta Eduardo Costa Abra os braços Mas a falta Tá marcada A favor do Coritiba São Paulo vai ganhando O Atlético Mineiro Por 1 a 0 Vai em 7 Lagoa A gente tá revendo A falta que foi cobrada E que aconteceu Bora no centro Lá pro Bil Ele chegou pra fazer o domínio Com falta Segundo o salve Falta sobre o Anderson Martins Globo A gente se liga em você É a entrada Você vê que o Bil Ele não sobe Ele fica parado E o jogador do Vasco Projeta sobre ele Caiu feio E o Fernando Praz Tá cobrando Ainda com relação Ao laser Que tá sendo colocado Sobre ele 34 minutos De bola rolando No primeiro tempo Olha o título Da Copa do Brasil Título inédito Vamos ter um campeão Inédito Da Copa do Brasil E vamos vencer O primeiro representante Do nosso futebol Na Libertadores E nas duas próximas Quartas Tem decisão Brasil e Uruguai Santos e Penharol Rafinha Anderson Martins Desvia Lateral Que favorece o Coxa Leonardo Anderson Martins Dizem que foi falta Do Anderson Achou que foi jogo perigoso Tá levantando a mão lá Para mim não é jogo perigoso Não Porque a bola Estava já distante Do jogador do Curitiba Ele entrou Disputou a bola Levou limpo Olha lá Ele toca de baixo Para cima O jogador do Curitiba Está mais atrás Na minha opinião Nada a marcar O Pio Dali Alucinado Você viu O Demerson O Jonas E vem levantamento Para a do Vasco Tobe Chuveirinho Subiu Alexandro Tirou Dali Agora voltou No Rafinha Diretamente Para o Fernando Paz Fazer a defesa E logo depois Do futebol As notícias Do Jornal da Globo E na sequência O programa do Jô Fala do Fernando Paz Diretamente lá Para o Ed Luiz Jogou o Demerson Recuperação do Vasco Com o Edder Eduardo Costa Aí o Alain Se manda pela direita O Alain Éder Luiz Mais uma vez No Eduardo Costa Devolve no Alain Na direita Vai forte Para cima Da marcação O Alain Acaba sendo desarmado E saiu jogando O Lelgado O Dedé faz antecipação De novo Aí o Eduardo Costa De novo no Dedé 36 do primeiro tempo Bola tocada Para o Romulo Romulo vira na direita Chega a Edder Luiz Domina Vai para cima Da marcação Emerson encostou Edder Luiz Tenta chegar no fundo Cruzamento A zaga tira O Alexandre Deixou em polvorosa A defesa do Coritiba Agora Ele esperou a bola Chegar Luiz Se ele tivesse antecipado Teria chegado Na frente do Emerson E o Willian Agora quase Perdeu Para o Diego Souza Rafinha Rafinha Na direita Fez o cruzamento Anderson Martins Tirou Agora ficou No Jonas E Jonas Recebe Fez o cruzamento De novo Anderson Martins Chega tocando Entregando Para o Felipe Felipe vem jogando Ali para a esquerda Marcado pelo William Enganou a jogada Enganou bem Tocou na direita Para o Eder Romulo Mais atrás Do Alan Eduardo Costa Recebe na esquerda O Ramon Já chegamos A 37 Do primeiro tempo Alexandre Filho do Lela Você que nunca Ouviu falar Dessa história Que nem era nascido Quando o Lela Brilhou no Coritiba Show do intervalo Vai contar um pouco Dessa história De pai e filho Falta do Rafinha Sobre o Ramon Que está marcando O Salve Espínola Não está autorizado O Felipe Para fazer a cobrança Entrou mais atrás Para o Romulo De novo no Romulo E no jogo Na direita Aí o Alan Tem uma certa liberdade Só agora o Davi Vai chegando na marcação E o Alan Adiantou Para o Eduardo Costa Se apresentou bem Devolveu no Ed Luiz Outra vez O Eduardo Costa Tentou o calcanário Para o Ed Luiz Chegou tranquilo Lá o Lucas Fez o corte Agora Espina Vai no Diego Souza Dividida do Diego Souza Com falta Segundo o Salve O Globo A gente se liga em você É isso aí Luiz Luiz Você falou da liberdade Agora Por que essa liberdade? Exatamente a diferença porque entrou Leonardo que é um atacante é todo lugar de um homem de meio-campo por isso quer dizer tem um pouco mais de espaço no meio-campo que o Vasco poder trabalhar mas o Ricardo acha que o Diego tá aproveitando um pouco ele levou uma bronca agora o dia de Jesus ele abriu os braços que ela falou vamos vamos dia vamos o Javi joga na direita aí o Demerson se manda como se fosse um atacante tocou no Rafinha Felipe que conhece aquele pedaço ali onde começou jogando né lateral esquerdo deu um carrinho limpo saiu jogando caiu chamou a falta e o salvo foi o Leonardo e o salvo né e a falta sobre o Felipe internautas que participam das nossas transmissões a gente quer te ver por aqui vamos ver o vídeo deste primeiro tempo vamos lá eles não mandaram os nomes a mãe Luciane deve ter ajudado a postar o vídeo lá no globoesporte.com.br futebol 2011 e a galera a galerinha cantando o hino do coxa ficou bom demais saiu jogando mal Vasco e o Pio dominou para o pé esquerdo Globo a gente se liga em você e o Vasco fez primeiro com o Alexandre e o empatou de cabeça jogo tá e o Vasco fez primeiro com o Alexandre e o empatou de cabeça jogo tá um a um pênalti não é mais possível o Coritiba para ser campeão precisa vencer por dois gols de diferença qualquer outro resultado dá o título ao Vasco da Gama Felipe recupera tocando Eduardo Costa tentou fazer a ligação lá na direita para o Edeluz e a bola foi veloz e boa Edeluz tentou um toquezinho na frente acabou não conseguindo chegou bem o Lucas dominou o Edeluz tem um toquezinho na bola que bateu no Lucas ele tá dizendo que não mas o Emerson que tá ali do lado na frente do lance marcou o escanteio para o Vasco vamos ver ó bateu no joelho esquerdo do Lucas né em cima do assistente é um momento que se errasse realmente tá bonito Couto Pereira lotado trinta e o Eituno ingressos todos vendidos e o Vasco na bola parada o Dedé é um dos pontos fortes o Felipe vai na cobrança do escanteio o resultado que dá o título ao Vasco por isso Felipe leva uma eternidade para chegar do outro lado o Alexandre fica quase na marca de pênalti e agora o salvo pede para o Felipe esperar para chamar atenção ali o Diego Souza do Dedé e com os dois marcadores o Emerson e o Jonas Felipe na cobrança do escanteio ele fez o levantamento Edson Bastos tirou dali bola fica com Alan tentou levantar lá na direita agora buscando o Felipe e chamou lateral o Felipe não viu tava na marcação e chegou varrendo tudo que tinha direito ali lateral para o Vasco é da Luiz toca de novo no Alan fez o drible caiu tá no chão é falta nele Luiz o Dedé e o Léo Galo há dois minutinhos atrás tiveram um choque e o Léo pediu desculpas pelo movimento que ele tinha feito eu acho que esse é um clima legal jogo de decisão é um jogo forte legal que eu passando rápido não atitude não tem que não crescer jogaram juntos no Vasco né e agora o Felipe olha de novo retardou a cobrança por isso ele vai ser pedido com o cacau amarelo me parece adequada a punição né perfeito se concorda com você totalmente demorou que a grande tempo irrita o seu adversário o time adversário sem necessidade Felipe na corrida a cobrança da falta vem bola levantada para a área olha o levantamento de novo Edson Bastos subiu o Léo Gago ele é de Luiz melhor para o Éder Ramon Alexandro Ramon botou na esquerda agora buscando Eduardo Costa saiu com bola e tudo pela lateral que favorece o Curitiba 43 minutos primeiro tempo aqui no alto da Glória temperatura vai baixando 11 graus aqui em Curitiba mais frio mais agradável tá bonita a noite nesse clima de decisão da Copa do Brasil o Romulo passe errado foi do Jonas agora Eduardo Costa Felipe domina o Felipe mergue a cabeça vai conduzindo viu vem na marcação ele jogou agora para o Alexandre e o dia de Souza agora reclamou com o Felipe abriu as mãos ali na expectativa dele Diego foi a marcação Luiz foi toda em cima do Alexandre né o Diego tinha ficado uma posição muito boa o toque de cabeça do Felipe Alexandre tentou fazer o giro entendeu que o Alexandre fez não ele marcou impedimento Emerson que você vê aí e o Curitiba vem para o jogo você viu o trabalho do Gabriel Leonardo passou pedindo viu tentou levar a marcação do bebê já vai se agigantando o zagueiro do Vasco Léo Gago fez o levantamento da vida deixou para sobre como o Rafinha bateu para o gol para as defendeu Davi GOOOOOOOL GOOOOOOOL o pás defendeu e no rebote Davi de pé esquerdo manda pro fundo da rede e para estufar a rede para vibrar o Marcelo Oliveira para bater do peito E levantar a torcida verde Parece uma Amazônia O estádio Conto Pereira 2 a 1 para o Coxa Há um minuto que vai acabar o primeiro tempo, Júnior O Curitiba conseguiu manter o mesmo ritmo Desde o momento que fez o gol de empate E principalmente criando variações de jogadas Que não é só uma jogada pelo lado direito As jogadas variam E isso dificulta a marcação O Vasco depois de tomar o gol não conseguiu marcar mais o time do Curitiba Caiu o Felipe 45 minutos Teremos 3 minutos de acréscimo Recebe o Ramon pela esquerda Rafinha encostou na marcação Ramon ficou reclamando de uma utilização de braço do Rafinha Mas o salve mandou seguir Júnior já destacou o ponto positivo do Curitiba Que manteve a concentração Especialmente depois do primeiro gol O time tentou não perder o controle total do jogo Manteve a calma O gol saiu não em decorrência da substituição A substituição não tem uma ligação direta com o gol Nada a ver com o gol E o Vasco, Júnior, depois do 1 a 0 Por conta de o Curitiba precisar de 3 Começou já a usar muito o regulamento A retardar muito o jogo Isso não tira um pouco da concentração do alto rendimento? Tira, sem dúvida do isso E talvez tenha sido esse o ponto forte do Vasco No jogo contra o Havaí Que mesmo fazendo o jogo contra o gol Continuou jogando pra frente É lógico que a mudança que o Marcelo fez Ajudou o Curitiba a mudar um pouco a sua postura Fazendo a equipe jogar um pouco mais na frente Mas ele tinha que arriscar em função do resultado E terminou dando certo até agora Mas a variação de jogada que eu falo do Curitiba É uma variação coletiva Não é uma coisa somente individual Você vê que a participação dos jogadores Que vem de trás agora na jogada São muito maiores do que no momento Que o Marcos Paulo estava dentro do campo Não por culpa do Marcos Paulo Mas pela forma como estava jogando E logo depois do primeiro gol O gol do Bill O Jesse que estava no banco de reserva Saiu do banco Olhou pra torcida E com os braços Pediu pra torcida não parar de empurrar o time O Bill fez o quarto dele na Copa do Brasil E o Davi fez o terceiro Fernando Pras vai saindo Agora volta pro Davi Por cobertura Agora vai sobre o gol pela linha de fundo A bonita festa no Couto Pereira O Sudo Vasco também fez um papel belíssimo O time fez o gol E agora a gente vê a torcida do Curitiba Que voltou na sintonia do jogo Olha só que beleza Vai curtindo aí Alexandre ficou sentindo o Edluiz briga pela aposta de bola Mas o salve está marcando o fim de papo no primeiro tempo E decisão de tirar o fôlego do Couto Pereira De virada 2 para o Curitiba 1 para o Vasco Este resultado ainda dá o título Da Copa do Brasil ao Vasco do Edluiz Felipe vai fazer ponderações Tomou um cartão porque estava retardando o remis de jogo O Curitiba precisa de mais um gol pra ser campeão Ingredientes que seguem daqui a pouquinho no segundo tempo Todo intervalo tem muitas atrações Mas nós começamos com os nossos repórteres Eric Faria e Janaína Castilho Fala aqui com o Alexandre rapidinho, Janaína Alexandre, ainda assim, com toda essa pressão O Vasco ainda é o campeão, né? Tem que ter essa tranquilidade Ah, o jogo está difícil Eu acho que a gente Quando a gente resolveu jogar Jogamos, colocamos o Curitiba Para correr atrás Se a gente ficar dando chutão É tudo que os caras querem Então, vamos botar lá no chão Nosso time não tem qualidade Para quem foi o gol, Alexandre, que você dedicou? O meu filho, ó A tatuagem, ele mostrando aí Janaína A gente está tentando aguardar aqui o Davi Já vai sair ele Davi Davi, esse gol dá uma tranquilidade Para voltar no segundo tempo E conseguir pelo menos mais um gol? Tranquilidade nada A gente vai para cima do Vasco A equipe está bem Levamos o gol no começo Mas nada que atrapalhasse A gente está focado e a gente vai para cima do Vasco Luiz Muito bem, Janaína A gente está vendo imagens Desse primeiro tempo Esse é o gol A toca de cabeça do Jomar E o Bill fechou E olha, essa bola não entraria O Bill foi lá e botou para dentro Diretamente na cabeçada do Jomar Chute do Rafinha Defesa do prazo Gol do Davi De pé esquerdo no alto Tirando do goleiro Na virada do Curitiba Nada resolvido E o show do intervalo tem muitas atrações Nós vimos há pouco o Alexandre Mostrando a tatuagem que ele tem no braço direito Do filho Ian Que então é netinho do Lela O Lela Ídolo da história do Curitiba Com suas comemorações malucas Com seu bom futebol Pai do Alexandre Que na semana passada fez aquela comemoração Igual o pai Criou uma certa polêmica Mas cá entre nós foi muito divertido Essa história de pai, filho e neto Agora para você no show do intervalo O atacante Lela Foi ídolo do Curitiba Artilheiro irreverente Comemorava os gols Fazendo caretas Dos anos 80 Em 85 Foi campeão brasileiro Pelo coxa Fez um dos gols Da decisão Por pênaltis Contra o Bangu No Maracanã Perto da direita Partiu Lela Gilmar foi nela Não pegou É gol E o Lela saiu vibrando Na sua característica Lela tem dois filhos Que seguiram seus passos O mais novo é Richaldson Do Atlético Mineiro E o mais velho É Alexandro Do Vasco Nos últimos jogos Alexandro homenageou o pai Nas comemorações de gols A primeira vez que fez isso Não foi compreendido pelo árbitro Que considerou deboche Com a torcida do Atlético Paranaense E lhe aplicou Um injusto cartão amarelo Garimpando nossos arquivos Descobrimos o pequeno Alexandro Filho coruja de Lela O Lela vai fazer a careta no domingo? Vai Desde aquela época Os filhos já imitavam As caretas do pai Qualquer que seja o campeão Lela ficará satisfeito Tanto o time do coração Quanto o filho Pode sair do Coto Pereira Com o título inédito Fórmula 1 no fim de semana Luiz Ernesto Lacombe Que amanhã estará no Bom Dia Brasil Tá ligado aí na Globo? Olha que barato Opa! Tá se vendo você na TV Que legal A TV portátil Você pode... Olha só Olá, tudo bem? Olha você aí Quer ver? Tem um pouquinho de delay Valeu Deu um pouquinho de atraso na imagem Mandando um beijinho Para todo o Brasil Olha, além de ser um grande barato Uma grande diversão Você leva a sua televisão Leva a sua novela Leva a sua informação Que tal você de Belo Horizonte Levar a sua pequena televisão Para o Mineirinho Nos jogos de vôlei Sábado e domingo Que a Globo mostra ao vivo É um grande barato Seguindo com o nosso show do intervalo Campeonato Brasileiro São Paulo vai ganhando Em Minas do Atlético Por 1 a 0 Conta pra gente Voz marcante Léo Batista Ok Luiz Arena do Jacaré Atlético Mineiro em São Paulo Wellington tocou para Casemiro Livre de marcação São Paulo 1 a 0 Casemiro Aí em seguida Patrick fez boa jogada Cruzou A zaga do São Paulo Tentou afastar A bola sobrou Para Magno Alves Que chutou E na sequência O atacante ficou pedindo O pênalti Reveja aí São Paulo O Atlético 0 Flacar do primeiro tempo Em Sete Lagoas Já vai começar o segundo tempo Luiz Roberto E daqui a pouquinho Olha só que mensagens Para todos os lados Aqui aprendemos a armar o coxa Valeu Xanon Eterno Xanon Já nos deixou Saudoso Papai um dos dirigentes Do Curitiba Passou por aqui É isso mesmo Muitas mensagens Todo mundo E está todo mundo também Curtindo no celular Na pequena televisão É você na TV Está se vendo na Globo Alô Dá um oi para a gente aí Valeu garoto Daqui a pouco nós voltamos Globo A gente se liga em você Estamos de volta Olha você aí na tela da Globo Está todo mundo curtindo a Globo Atenção aí galera No telefone celular Na pequena televisão É você na TV Você leva a sua novela O melhor do jornalismo Da televisão brasileira Leva a notícia E a gente está ligado em você O tempo inteiro E vocês também Eu sei que você tem também Sua televisãozinha no celular Eu juro que o tempo inteiro É a novela de vez em quando De vez em quando a gente passa o tempo Então Então No trajeto para o estado Vem só ligado na televisãozinha Isso aí Isso aí Vamos então para os melhores momentos Do primeiro tempo aqui Curitiba de virada 2 Vasco da Gama 1 Vamos lá Júnior Luiz mas não fugiu nada Além daquele panorama Que a gente tinha mais ou menos previsto O início do Curitiba Na base da pressão Uma boa defesa do Fernando Logo no início Uma falta também bem batida Aí você vê a jogada do Diego Souza Que ele descobre O Eder Luiz Numa posição Muito privilegiada E além disso Ele acompanha a jogada Você vai ver que o toque dele E um jogador do Curitiba Acompanhou Porque ele veio de trás Na sua corrida E a gente vai ver no segmento Você tem vários jogadores Do Curitiba dentro da área Mas ninguém marcou o homem Todo mundo marcou a bola E ele achou exatamente O Diego no meio de 4 jogadores Que não teve nenhuma dificuldade Para fazer o gol O Super tira tema Deixando toda a movimentação Bem clara para você Alexandro O Diego passa junto Com o Alexandro ali E toca para o gol O Alexandro homenageou o Ian E aí você vê a jogada Que ela sai Do lado esquerdo Para o lado direito Nas costas Do Anderson Martins Aí ele coloca essa bola De novo Porque para ele Era difícil para cabecear E ele serve o companheiro E de novo Essa jogada de bola levantada Só que dessa vez A marcação não estava certa Estava errada E o Fernando fez uma boa defesa Mas o Davi que vinha acompanhando O Davi que até deixou a bola passar Para o Rafinha Veja que visão ele teve E depois ele sobrou sozinho Dentro da área Está vendo como a marcação está errada? Na verdade Quem deveria estar pulando No meio da área Era o quarto zagueiro O Anderson Martins E o Ramon fazendo a cobertura Com isso não iria sobrar Ninguém dentro da área E o erro fez com que O Curitiba aproveitasse Até porque teve um volume De jogo muito maior Depois que empatou o jogo Nós tivemos dois períodos De dificuldade O Vasco quando fez O gol para o Curitiba E depois o Curitiba Quando conseguiu fazer O seu primeiro gol Muito bem O Curitiba já está voltando O Vasco também se prepara Para voltar José Roberto Reit Arbitragem no primeiro tempo Do Sálvio Fagundes Uma arbitragem boa Porque ele voltou A sua origem Ele voltou A ser um árbitro Que marca Todas as infrações Que ocorrem Uma vez ou outra Um equívoco Pode ocorrer Mas a intenção dele De marcar tudo Está correta Inclusive os contradiantes Que vieram até o nosso caminho Com o Cunha Martins Que é um dos assessores Da CBF Da arbitragem E o Manuel Serapião E eles referendaram Exatamente isso Que eu estava encontrando Vamos marcar tudo Que é o futebolense Errou na minha opinião Num lance Em que o zagueiro Do Vasco Sobe com a mão no peito Vai subir E impede Que o jogador Do Curitiba Consiga chegar na bola Isso é falta Dentro da área Pênalti Eu ainda fiquei esperando Um instante Para ver se o braço Antes desse movimento Tivesse agarrado A camisa do jogador Vasco Caíno Não ocorreu isso Na minha opinião Esse foi o único erro Dele no primeiro tempo Mas bom jogo Gostoso De se apitar Muito legal O hábito vibra Foi isso Eu acho que Decisões são É que Foi pênalti Como a gente mostrou Não é Wright Mas você considera Que esse é um lance Difícil de se marcar o pênalti Por isso você acha Que a arbitragem foi boa Porque um pênalti Numa decisão Estaria decidindo o título Exatamente Eu acho um lance difícil Porque no momento Que você sobe Quando ele faz o movimento De colocar o braço É movimento rápido Ele coloca o braço Impede Vamos ver Agora colocou Empurrou E tirou Entendeu Então para o hábito Dessa noção Já que ele vem acompanhando A jogada em cima Mas a intenção Do jogador do Vasco Foi impedir A progressão Do jogador do Curitiba E o pênalti Não foi marcado E eu concordo com você Eu acho que o Filipe É um pouco benevolente Porque realmente Um peso De uma penalidade É um peso grande Que eles tem que levar Em consideração Vamos então Para o segundo tempo Desta decisão O segundo e definitivo Tempo Torcedor Com a sua fé Com a sua atenção Na expectativa Dos 45 minutos Que estarão decidindo A Copa do Brasil De 2011 Não existe mais Possibilidade de pênalti A Copa do Brasil Será decidida No apito final Do segundo tempo Do salve Espínola Fagundes Luiz Sim, Janaína Castilho Curitiba não tem Nenhuma mudança Para esse segundo tempo E o técnico Marcelo Oliveira Falou apenas uma frase Quando voltou aqui Para o gramado Eu tenho 45 minutos Para fazer o gol E vou fazer Autoriza Salve Espínola Fagundes Bola rolando Para os 45 minutos Decisivos Da Copa do Brasil De 2011 Vamos conhecer O campeão Daqui a 45 47 48 minutos No Couto Pereira No momento Vasco Vai levantando A taça Vai ficando Com o título Curitiba Precisa de uma vitória Por dois gols De diferença Vai ser jogando Vasco Com o Felipe Saiu driblando O Felipe Acabou sendo atropelado Agora pelo Léo Gago E já tem cartão Amarelo Por sinal Não pela falta Mas ele fez Uma reclamação Um pouco mais Assintosa A regra diz Que a reclamação Assintosa É passível De punição Mas aí ele pensou Um pouquinho E ficou meio Tranquilo E essa foi a quinta falta Do Léo Gago O jogador Fez antecipação Deve ter tomado Deve ter tomado um pisão No calcanhar E a chuteira saiu E aí Gelada Deve ter tomado Mundial de vôlei Deve ter tomado um pisão 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 O Fernando Pras Tocou de soco Tirando dali Todo mundo do Vasco Reclamando de falta No goleiro Falta pesado Inclusive A divisão foi Além do que ele sobe Que ele soca a bola Ele é literalmente Se atropelado Muito dura a entrada Aqui ó Depois do tempo de bola Ele gira Atinge o Fernando Do lado direito Leonardo Entrou nessa jogada Com o Fernando Pras O Salve demorou um pouquinho Para marcar a falta Não foi Raul? Ele não ia nem marcar Ele virou Para dar prosseguimento Do jogador Alguém gritou Evidentemente O jogador de gritar Ele girou Quando ele girou Viu o goleiro no chão Aí que teve que paralisar A partida Para providenciar Mas acho que dificilmente Ele vai colocar a bola Lá quando falta Em cima do goleiro O Fernando Pras O Pras tinha feito O movimento todo Da defesa E o Leonardo atinge O goleiro do Vasco Depois da defesa efetuada Ele não marcou a falta Que ele ficou esperando Se tinha uma vantagem Para o Vasco Que saíram a bola De contra-tele A grande família Amanhã Depois de insensato coração Concedor do Curitiba Com os pequenos sinalizadores São lances Da decisão Da Copa do Brasil Para você Olha isso Fiquei meio lindo Ele colocou a bola Como falta Só que ele não tinha feito Isso na primeira opção Bola vinha para o lado esquerdo Havia dois jogadores Escutando É mesmo E aí A gente está revendo Os gols da partida Primeiro do Alexandro Depois do toque de cabeça Do Jonas E aí o Bill Fez o gol Já já a gente retoma Para você Aí o Romulo Mais um levantamento Lá no centro Buscando o Éder Luiz Agora volta no Romulo Filipe Lentou para o Éder Mas não foi legal Éder se esforça Mas a bola saiu O lateral Favorece o time do Curitiba Ali pela direita O Éder Luiz Agora ocupando o lado esquerdo O Éder tem a facilidade De jogar dos dois lados Normalmente o lado direito É mais ocupado Mas agora ele está Naquele lado de lá Por quê? Porque o Jonas Durante o primeiro tempo Foi a válvula de escape Do Curitiba Principalmente Nas viradas de jogo Então ele colocou O Éder para acompanhar O Jonas Para não ter tanta liberdade Nas jogadas de ataque E vem com ele Até porque o Lucas Não é lateral É um zagueiro Que joga de lateral E fica muito Vai pouco Sobe pouco Para o ataque Aí o Bill Ele domina Ganhou bem a jogada Do Alain Tentou pelo centro Tentou brigar Pela aposta de bola O Leonardo Agora espirra Volta com sobra Com o Lelgado Lelgado dominou E está levantando O braço e pedindo Ele adiantou Na esquerda Para o Lucas Vai no fundo Tentou cruzamento Tocando o Alain Voltou no Lucas Ajeitou para o Lelgado Lelgado tentou direto Jogou sobre o gol Globo A gente se liga em você O salve Bateu um papo Bateu um papo ali Com o Alain E com o Fernando Pras E a gente está revendo A jogada que bateu No corpo do Alain O jogador Chegaram a reclamar Que teria havido Um toque do Alain E depois a reclamação Do Dedé Com o próprio Alain O salve chamou Alain pelo nome Deu para fazer A leitura labial Mas ficou só na conversa A falta favorece O time do Coritiba Já passamos de oito minutos Do segundo tempo Jogou Ramon na marcação Fez o giro Perdeu Davi recupera Tentou botar na frente Ficou caído Jogadores do Coritiba Queriam falta O juiz não entendeu Que não houve nada E agora sim Ele vai marcar uma falta Sobre o Anderson Martins O Biel chegou Com muita força Talvez seja passível Mesmo de cartão amarelo Que é o que está acontecendo José Roberto Reis Tem que aplicar o cartão sim Porque o Biel Desnecessariamente Ele vai dar uma pegada forte Quando o Biel toca Na bola Ele aí chuta Com a perna esquerda A canela do adversário É um jogo que está com o clima bom E eu acho que o árbitro Nesse momento Ele tem que ter força Ele não pode querer Levar muito na conversa não Porque senão A coisa pode escambar Para a violência Olha como ele faz Olha Intencionalmente Dá um chute Não Ele Com o pé esquerdo É dar um rapa No Anderson Martins É no meio da canela dele Olha O Biel do Costa Não tem necessidade De fazer isso Por enquanto O placar ainda é favorável Ao Vasco Não tem por que Entrar na pilha Como se fosse o contrário Também nenhum jogador Do Curitiba Deveria entrar na pilha São 19 faltas Cometidas pelo Curitiba 15 pelo Vasco Que vem para o ataque O levantamento Foi lá para o Guadalho Luiz O Jomar Dá um chutão Lá para a ponta direita O Rafinha tentou Fazer o domínio Anderson Martins Deu bote Ganhou Acabou sofrendo a falta Só que está marcando É falta sobre o Anderson Martins Muita reclamação Aquela história de A entrada do jogador do Curitiba Foi muito forte Desnecessária Que isso É o Bill E o Bill que está caído A dividida do Bill Foi com o Dedé No primeiro instante Depois o Anderson Martins Sofre a falta Olha só Anderson Martins Veja o Dedé Com o Bill Ele se enrosca Com o Bill Faz a falta no Anderson E o Bill O Bill tinha levado No cartão amarelo Agora Há menos de um minuto Luiz O sol vai ter trabalho É o jogo vai ficando Aquele que é mais tenso Exatamente Ele tem agora Não tem que pensar A gente está aplicando Os cartões amarelos Todos os cartões Foram em correção Mas de repente Mais uma jogada Outra de qualquer parte De repente Desclamam para uma violência Desnecessária E a expulsão Se faz necessária Até para preservar O clima do jogo Estava muito bom O Bill já foi expulso Duas vezes Na Copa do Brasil Por sinal Foram as expulsões Do Curitiba Na Copa do Brasil Essas duas do Bill Por conta disso mesmo Ele está sempre Dando combate No time adversário E cometendo falta Os dois técnicos Olha o Ricardo Gomes Marcelo Oliveira Está faltando Está sobrando o telhado Faltando cabelo Nos dois ali E com os dois tensos Evidentemente Bola para o Éder Luiz Está na ponta esquerda João Mar vai chegando No carrinho O lateral favorece O time do Vasco E já passamos De 11 minutos O Jonas tocou Essa bola pela lateral Vai chegando lá O Ramon Para fazer a cobrança E o Jonas encostou Na marcação Tentou a devolução O Éder ali Para o Ramon Acabou jogando Ele presente E o Curitiba Sai jogando sempre Nessa característica Dos toques de primeira Com velocidade Se mandou o Rafinha Pela direita E o está pelo centro Leonardo do outro lado Aí vem o Rafinha Jogador talentoso Tentou o cruzamento A bola desviada Vai De não foi não Foi direto Pela linha de fundo Errou realmente O cruzamento O Rafinha Talvez ele tenha tentado Um efeito E acabou pegando Com o lado externo Do pé E o Bill mesmo Mancando Vai voltando Torcedor do Curitiba Usando a peruca De verde limão Personagens Da decisão Da Copa do Brasil Para você Éder Luiz Tentou o chute O Éder GOOOOOOOL 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 Com enorme efeito Um zagueiro na frente A curva da bola No pé esquerdo Do Edson Bastos Para estufar A rede do Curitiba Para fazer um joguinho De dois ou um A outros nobes Pelo Brasil Segundo gol do Éder E para deixar a vantagem Do Vasco ainda maior O Curitiba Agora precisa De dois gols Para o título O Edson Bastos Contribuiu Embora O chute Seja venenoso Com muito efeito E é porque Procurando um desvio Que não houve O Luiz Eu acho que o erro maior Foi exatamente Sustar o Éder Luiz Numa disputa de bola No meio novamente De três jogadores Do Curitiba E ninguém marcando ele Depois do chute Teve realmente Virtude do Éder Que se ele pega De meio Três dedos A bola sai Cheia de variante E terminou O Edson Indo na primeira curva E ela entrando No meio do meio Mexeu o Curitiba Já naína Isso Segunda alteração Na Curitiba Entra o El Tinho Lateral esquerdo Camisa 14 No lugar do Lucas Mendes 6 E o Ricardo Gomes Nunca comemorou Um gol Tão solitariamente O médico O Massagista Hão ido atender O jogador do bar Todos os reservas Estão aquecendo Atrás do gol Só tinha ele Ele olhou pra trás Não tinha ninguém Comemorou sozinho O gol E com que vibração O El Tinho Vesta 14 É uma forma do time Ficar um pouco mais ofensivo Porque o Lucas Mendes Não é lateral Ele tem muita dificuldade No apoio E o El Tinho É lateral clássico Sabe apoiar Como defender também Eu acho que a ideia Que ele está Fazendo a entrada Do El Tinho Foi a mesma Do primeiro tempo Quando ele tirou O homem do meio campo E colocou o Leonardo Que é o homem de frente Pela necessidade E vai entrar também O Marcos Aurélio Camisa 16 Expectativa da torcida Em torno dele Entra no lugar Do Léo Gago Oito Que é um jogador Que é um jogador atacante Mas meio atacante De muito toque de bola Que estava contundido Não joga uns 40 dias É isso né Janaina Exatamente Portanto O Marcos Aurélio Entrando aí Está com o cabelo Mais curtinho Do que o habitual O Marcos Aurélio Com a camisa Número 16 Queima todas as modificações O técnico Marcelo Oliveira E olha o levantamento Chegada do Dedé Felipe Tentou tirar dali Mas a bola subiu Vai o Rafinha na dividida Vem o Dedé Impressionante o Dedé De novo ele Chega para cortar O Éder Luiz Vai brigar pela aposta de bola Ganha Toca no Felipe E Ramon passa na ponta esquerda Felipe vai levando Tocando no Ramon Ramon tem o Éder Luiz Mais à frente Demerson chega na marcação Aí o Éder domina Protege Consegue gastar um pouco o tempo Protegiu a bola Tocou no Ramon Foi desarmado O lateral Favorece o time do Vasco Pela esquerda Mais precisamente Luiz Eles machucaram Dia 24 de abril No Clássico Atletiva Quando o Caritiba Foi campeão paranaense Há seis semanas Tem uma falta O Vasco ali pela esquerda Você vê o Alexandre Agora se movimentando Lá pelo centro E o Ramon já se levantou A torcida do Vasco Agora vai fazendo O seu papel A enorme torcida vascaína Aqui no Couto Pereira Ocupando um espaço Olha Respeitável Cumprindo o seu papel Deixando a festa Ainda mais bonita Felipe na cobrança de falta Contou o domingo ali Com a da matada O Davi acabou perdendo O Vasco recupera Possa de bola O Dedé vai brigar por ela Caiu O sapo tá marcando É posse de bola Que favorece o time do Coritiba É lateral pro Coxa Lá no começo Os brancos Que formaram o time do Coritiba São chamados pelos torcedores Do furacão de cor O Coxa Branca Nem o pessoal do Coritiba Adotou E aí domina pela direita O Alain Tentou um grilo Ele tentou pedalar Acabou perdendo Chegou o Altinho Tira dali A bola bate no peito do Romulo Que domina Com estilo Leva pela direita o Romulo Tentou o cruzamento Fechado Edson Vasco deixou A bola quica Vai sobrar do lado esquerdo Vai brigar por ela O Alexandre E o Jomar chega desviando Mas não A bola saiu no fundo Portanto é tiro de merda Que favorece o Coritiba Do ou a gente se liga em você Jonas Trabalhando no meio Tentou a devolução O Rafinha Chegou o Ramon Mandou lá pro ataque Não tem ninguém agora Lá vai o Demerson Tranquilo Como é engraçado o futebol Quando o Curitiba Tava melhor no jogo O Vasco fez o seu gol No primeiro tempo A mesma coisa Aconteceu no empate Do Curitiba Somente o segundo gol Do Curitiba Quando ele Realmente estava Dominando o jogo E agora Quando o Curitiba Pressionava o Vasco Novamente Achou o seu segundo gol E o Curitiba Segue pressionando O Marcos Aurélio Foi pra cima Do Eduardo Costa O Marcos Aurélio Aí tocou atrás No Leonardo Leonardo domina Trabalha na direita Com o Rafinha O Rafinha dominou O Jonas passou na direita Pedindo O Rafinha tentou a jogada Felipe encostou na marcação O Ramon também Ele vai pro fundo Felipe deu um bote Fez o corte Entregou pro Ramon O Ramon ficou em situação Um pouco mais difícil O Rafinha pressionou Felipe agora Deu um passe pelo meio Buscando o Romulo Errado Errado o passe do Romulo O Edeluz estava aberto Ele talvez achou Que ele fosse fazer A infiltração pelo meio Errou o passe Mas o passe Não é o forte Do Romulo Ele é Muito eficiente Ali no desarme Ali na frente Marcos Aurélio Cruzamento Fernando Pras Pra fazer a defesa Globo E já recebeu Pela esquerda O Leonardo Ajeitou pro Ueltinho O Ueltinho foi pro fundo Fez o cruzamento O Fernando Pras Saiu Tirou dali O Ramon vai sair jogando Marcado lá na direita Encostou o Rafinha O assistente Tá marcando a falta A falta cometida Pelo Rafinha Sobre o jogador Do Vasco O Ramon E o Emerson Que é o assistente É esse toque É nas costas Tem que ser clássico Tem que discutir Isso é uma falta Em cima do assistente Que matou corretamente Atropelou E ele sai na bronca Reclamando com bandeira Não fiz nada A falta é visivelmente Claro É a primeira vez Que existe uma decisão De Copa do Brasil Estamos na vigésima Terceira Copa do Brasil A gente tá revendo O Eder Luiz Olha o chute O efeito Quique da bola E o Edson Tava um pouco mais Pela direita E o Eder saiu Beijando a Cruz de Malta E comemorando Com a torcida vascaína Mariocas e paranaenses Na primeira decisão Entre eles De Copa do Brasil Claro É a primeira vez Que o futebol do Paraná Está numa decisão De Copa do Brasil Olha o que sendo Lançado em profundidade Chegou o Demerson Entrega pro Emerson Que joga na esquerda Pro Beltinho Ele domina Vai tentar jogar Da pra cima Do Diego Souza Adiantou o Alain Chegou pra Pra tentar fazer o corte O Leonardo foi na dividida O Leonardo tocou na bola E pediu falta O salvo Marcou lateral Pro Vasco Não sei que o Alain Tá reclamando De que Uma cotovelada Não tem o que discutir E a gente viu mesmo Que não é uma cotovelada Eric Mas o Leonardo bota A região do cotovelo No rosto dele Bora pro Bill E vem Curitiba Bill marcado Pelo Anderson Martins Tentou levar pro pé esquerdo Perdeu A passada Perdeu a bola Recuperou O time do Vasco Com o Ramon Mas perdeu o Ramon Anderson Martins Deu a pressão Rafinha faz o levantamento Pro Leonardo O Leonardo dominou Eltinho passa do lado esquerdo O Leonardo fez o levantamento Pro corte do Rômulo Tira dali Agora voltou pro William Vai tentar o William No chute impressionante De bola aréia No ângulo Do Fernando Brás Pra balançar a rede Do Vasco Colocar o Curitiba Na frente do placar Diminuir a vantagem Vascaína Na busca do título William De reserva Gol e decisão 3 a 2 Pro Curitiba Pode se segurar Que tem muito Pela frente ainda Jonas Rafinha Rafinha Fernando Fernando pra Passou Da bola Que vai Pela linha De fundo Isso O Fernando Paz recebeu O cartão amarelo Vamos ver se ele tocou Pareceu que não Mesmo Tiro de meta O Fernando Recebeu Amarelo Na hora do gol Exatamente Segurou a bola Internautas que participam Das nossas transmissões Vamos ao vídeo Do segundo tempo Alô galera vascaína Vamos torcer por mais um título Do nosso Vascão O título está entalado Aqui na garganta Vamos gritar Campeão é hoje Eu aqui da Alemanha Estou torcendo pela Globo Valeu Rafael Diretamente da Alemanha É na expectativa Diz que o grito está entalado E essa é uma expressão Que o torcedor usa muito É um grito que está sufocado No peito das duas torcidas Curitiba pressionando O Coxa que busca um título nacional Que não acontece desde 1985 De campeão brasileiro O Vasco O título brasileiro de 2000 Ou seja Dois gigantes A procura de mais uma consagração Em nível nacional Diga Júnior Você lembra da história Dos detalhes O Ramon teve a bola dominada Poderia ter dado o chutão Tentou fazer uma jogada Que nesse momento não serviu Na sequência da jogada O Willis acertou Um chute maravilhoso O Curitiba diminui a vantagem Mas o Vasco ainda tem Um gol de vantagem O Coxa precisa de vitória Por dois gols de diferença Nada definido Vamos ter um campeão inédito Num jogo que vai entrando Para a história Com cinco gols até aqui E o Eltinho adiantou Tentou o Leonardo Chegou o Rômulo na marcação Ele toca para o Willian O Willian protege Leva para o pé esquerdo Aí joga na esquerda Agora para o Emerson Capitão do Curitiba E entrega para o Marcos Aurélio Aí vem o Marcos Aurélio Faz o corte Ganha do Alain Marcos Aurélio recuperando Se de contusão Levantamento Vai o Leonardo Vai chegando para fazer o domínio O Jonas tentou botar na frente Agora ficou na direita Com o Rafinha O Rafinha tenta o drible Escorregou Levantou Ganhou Cruza para o Felipe Fazer o corte Rasgar tirando dali Se segure aí Sinta o clima Vem para a decisão Um lateral cobrado para o Curitiba Bil Chegou o Eduardo Costa Chega tirando dali 24 minutos Quase 24 e meio Do segundo tempo Éder Luiz Ajeita na esquerda Para o Alexandre Devolve no Éder Adiantou Mas adiantou Na direção Da marcação do zagueiro Demerson recua Para o goleiro Edson Bastos Vamos conhecer O primeiro representante Do Brasil Na Libertadores Libertadores de 2012 A desse ano Será decidida Nas próximas quartas Tem Arol e Santos Próxima quarta Em Montevideo E depois do Pacaembu Em São Paulo Valendo o título Da Libertadores Marcos Aurélio Ele domina Tentou a jogada Para o Leonardo Pebe Leonardo Manda seguir Salve o Vagundes Torcedor do Curitiba Enlouquece E o jogo Fica mais quente ainda O jogo segue O rete Vai falar já Do lance Chega Rômulo Para atirar Alexandre Tentou o domínio Brigou com o William Ela sobra Com o Anderson Martins Alexandre De primeira No Felipe Felipe Para Eduardo Costa Dedé Agora consegue Cortar uma bola Quer ficar lá Na frente Para o Leonardo Alexandre Faz o giro Na frente Do juiz Jogadores do Curitiba Reclamaram Do uso Da mão Anderson Martins Se manda Do lado esquerdo Se mandou Pelo meio Diego Souza Anderson Martins Se protegeu Levou Para a perna Esquerda Adiantou Para o Eder Eder dominou Está marcado O impedimento Do Eder O assistente Marcou O impedimento Do Eder Luiz Bom Raid Vamos começar Por aquele A gente está vendo A jogada Do impedimento Está claro Então eu vou direto Ah não O Eder não está não Hein Raid Ele sai Em posição legal Faz o drible Ganou o que estava Ele saiu Não participa Da jogada Errou o assistente No lance No lance lá O Dedé Se enrolou Com o Leonardo Raid Você achou Alguma irregularidade Lá Eu acho que os dois Jogadores se embolam Agora quem teve a intenção De puxar não Gostaria de ver mais uma vez Quem teve a intenção De puxar Exatamente Quem Esse lance Esse lance Quem Quem Halt É assim A jogada Os dois se embolam O braço O braço Os dois se atropelam E nada a marcar Bola que segue 26 minutos e meio Do segundo tempo Estamos no tempo final Da Copa do Brasil 64 times Começaram a disputa Da Copa do Brasil Na sua 23ª edição E já já Vamos ter o grito De campeão E vem o coxa Pela direita Rafinha Ele protege Domina Ramon tentou um toque Ele ajeitou Tocou mais atrás Protege o Demerson Vira mal Toca de presente Diego Souza domina Vai tentar Dá uma arrancada Acabou sofrendo a falta E vai ter cartão Inclusive pro Leonardo Que voltou na marcação Ali o José Roberto Reis O cartão foi perfeito Que o Leonardo Ele vai Sente o jogador do Vasco Tá indo em direção Ao seu campo Entra por trás O cartão foi muito correto Olha a intenção dele A bola nem pensar A perna do jogador Do Vasco sim O técnico Marcelo Oliveira Pede marcação Aqui desesperadamente Em cima do Diego Souza Duomo A gente se liga em você A gente tá revendo O terceiro gol da partida Nesse chute Do William O Fernando Pras Saltou Agora teve aquela Descaída Impressionante O chute Que acertou O menino De apenas 22 anos E levantou a massa verde O Curitiba faz 3x2 O Vasco que vem invicto Na Copa do Brasil Vai conquistando o título Com essa derrota Por 3x2 Pelos gols marcados Fora de casa Que é critério de desempate 1x0 em São Januário 3x2 aqui Empata no número de pontos E no saldo de gols Aí vamos pros gols Marcados na casa do adversário DT vai pra cobrança E o Diego Souza Tá pedindo pra voltar Diga Janaína Você falou da idade do William Falando nisso Quando o Curitiba Foi campeão brasileiro Em 85 6 jogadores Que estão jogando Ou já jogaram Uma parte do jogo Não eram nem nascidos O Demerson Jonas O William Lucas Mendes Marcos Paulo E o Elton O Ricardo aproveitou Que o Diego Tava aqui E pediu pra ele jogar Um pouco mais aberto Aqui na direita Cima do Curitiba Com o Rafinha Ramon Jogadores do Curitiba Queriam falta do Ramon Sobre o Rafinha Ramon faz o levantamento Para o Alexandre Subiu pra fazer o corte O Emerson Aí o Davi Trabalha do lado esquerdo Com o Eltonio Eltonio adianta Pra Leonardo Leonardo pro Eltonio Eltonio protegeu Passou o Leonardo Na esquerda Ele tocou pro Bill E livrou pra perna direita Mateu Agora desviou Foi travado pelo Anderson E vai pela linha de fundo Salvo a pátria Mas caí não Anderson Martins A posição do Bill O Raik pode dizer Na sequência Ele pareceu boa É escanteio E vem cobrança É pressão do coxa Levantamento Agora passa por todo mundo Leonardo Sobrou Ele bateu pro gol Não jogou sobre o gol Apenas um tiro de meta Pro Vasco Passou que havia impedimento Do Bill Achei Não havia impedimento Globo A gente se liga em você Eduardo Costa O lateral que favorece o Vasco O Davi A torcedora tá desesperada Não sei se ela tá rezando Se ela tá chorando Se ela tá com a bandeira do Curitiba São imagens que vão marcando a decisão da Copa do Brasil Aquelas que a gente não esquece Que a gente lembra pra sempre E o Vasco vem com o Eduardo Costa Trabalhando com o Felipe É de Luiz da ponta Espeito do Felipe Tentou botar bem aberto Mas exagerou Eu acho que tá com o mesmo problema do primeiro tempo Luiz Quando tomou o 2x1 Não consegue ficar com a bola lá na frente E o Alexandre fisicamente Já não tá rendendo a mesma coisa E aí o Jonas recebeu na direita Tentou pro meio Rômulo aparece Faz antecipação Bota a bola em profundidade para o Alexandre Subiu Demerson Toca no Emerson Capitão do Costa Trabalha na esquerda Com o Eltinho Próximo sábado 10 da manhã Brasil Estados Unidos Liga Mundial de Vôlei Sábado 2 da tarde Treino que define as posições Para o grande prêmio do Canadá De Fórmula 1 No domingo Eles se repetem A corrida 2 da tarde E o segundo Brasil Estados Unidos No vôlei Às 10 da manhã Tudo pelo horário de Brasília O Rafinha Domina do lado esquerdo Agora o Rafinha Fez o levantamento Buscando o Bill Ele O Anderson Martins O Bill é um guerreiro Ele se livrou do Anderson Mas tem braço pra lá Braço pra cá E a bola foi diretamente Pela linha de fundo Essa torcedora Com os olhos arregalados Haja unha É toda a tensão Que cerca A decisão da Copa do Brasil Você vê o capitão Emerson Fazendo gestos Orientando o time Ele vai subir na dividida E ganhou do Alexandre Trabalhou com o Meltinho Meltinho pro Rafinha Rafinha agora Do lado esquerdo Sofreu a falta Já cobrou rapidinho Tocou pro Leonardo Leonardo protege Bill foi pelo meio Ele trabalhou com o Jonas Jonas dominou Do lado direito Fez o levantamento Olha o Leonardo Sumiu o Dedé Pra fazer o corte Bora voltar na direita Com o Jonas Ele protege Tentou o drible Foi desarmado pelo Felipe Já já no Vasco Jumar e Bernardo Um volante de marcação Meio campo ofensivo Já já no Vasco Duas modificações Anderson Matins Ele tinha passado da bola Mas o Bill dominou errado Ele sai jogando com o Éder Luiz Domina do lado esquerdo O Éder Vai levando Vai segurando a bola Tem dois na marcação E a roubada de bola Foi do Demerson O Éder ficou reclamando de falta O Jus manda seguir São duas torcidas Que estão com o grito De campeão Grito em nível nacional Sufocado no peito Na expectativa dos minutos finais 32 do segundo tempo Davi levou Chegou pra fazer o corte Rômulo Bora fica com o Diego Souza Diego Souza protege Éder Luiz na ponta esquerda Ele toca no Alexandre Alexandre traz Pro pé esquerdo Fica marcado Não tem liberdade Conseguiu recuar Para o Eduardo Costa Esse é o Felipe Éder Luiz Deixadinha pro Ramon Nas costas do Jonas Jonas vai no Carminho É uma força física Que impressiona o Jonas E não é só isso A parte técnica É bem boa Sabe se posicionar Sabe jogar como lateral A cartada do Ricardo Gomes Aí vão sair Felipe e Diego Souza Para as entradas Do Jumar E do Bernardo Vai tirar os dois jogadores Mais expressivos do time Digamos assim O Diego deu aquela desabada Agora os jogadores do Curitiba Estão reclamando Júnior O Felipe e o Diego Souza Tecnicamente eles estão Abaixo do que eles podem Certo? Eu acho que no segundo tempo Hoje não tiveram o mesmo rendimento Que tiveram em outras partidas Logicamente ele está apostando Está renunciando o ataque Na verdade agora Porque ele vai botar O Jumar Que é para tentar segurar Um pouco mais ali atrás Já que está perdendo No meio campo E a bola não está ficando Lá na frente Como o Bernardo É um jogador Que tem uma qualidade técnica Muito bem O problema é que ele está entrando No momento do jogo Está todo mundo No outro ritmo Até ele pegar o jogo É mais complicado para ele Eu acredito até que o Alexandre Fisicamente já não estava Rendendo a mesma coisa Talvez devesse sair Para a entrada do Bernardo E aí você manteria o Diego? É, manteria o Diego Ou o Felipe Um dos dois Um dos dois Ainda tem o Elton no banco Eventualmente No lugar do Alexandre O Diego dos Teus Já saiu o que? Ali no carrinho móvel A gente chama de maca móvel E o Bernardo Entrando aí Com a camisa número 31 No lugar do Diego Souza E o Jumar número 18 Aí já um volante mesmo No lugar do Felipe Reforça a marcação Mas Coloca o Bernardo Para tentar fazer Com que ele se aproxime Lá do Alexandre E do Éder Até porque o jogo Não está resolvido A decisão do título Não está resolvido O Guti faz 4x2 Mas vai ter que atacar É um exemplo Não dá para abrir mão Tem muito jogo Muito jogo E a temperatura baixa 10 graus Aqui no Alto da Glória Em Curitiba Jumar chega na dividida Agora sobra na esquerda Com o Emerson E o Jumar vai ser punido Com o cartão Na primeira entrada Ele na bola Ele tocou Tocou só no adversário A entrada dura Forte O cartão amarelo Foi bem abocado 35 minutos e meio Do segundo tempo Da D64 do Brasil Aí o Marcos Aurelio Ele domina Tentou adiantar Para Dedé Fazer o corte Um chutão Lá se vira Alexandre Vai chegando Demerson Ele recua lá Para o goleiro Edson Bastos De novo no Demerson É de Luiz Alexandre Marcando Ele conseguiu tocar No William Jonas Sumando a pera direita O Jonas Ele toca mais atrás Davi Leonardo Na esquerda É o Tinho Chega Bernardo Na marcação Agora o Spig Sobra com o Rafinha Rafinha tentou o toque Para o Marcos Aurelio Agora voltou No Leonardo Bateu de pé direito O Fernando Braz Segura firme Do ovo A gente se liga em você 36 minutos e meio O jogo de decisão De Copa do Brasil Com o maior número de gols Da história Envolvendo todos os jogos Tanto o primeiro Quanto o segundo Em 46 partidas Como o de hoje Jamais tivemos 5 gols Vasco e Curitiba Honram a tradição De dois grandes Do futebol brasileiro Aí você vê O trabalho do Rafinha Nada resolvido Curitiba precisa De mais um gol O Vasco tem que segurar E você vê O trabalho do William O William trabalha Na direita com o Jonas O Jonas se recebe De pé direito Vira o jogo Vai chegando o Bernardo Ele toca de cabeça E toca mal Bill Tocou no meio Tentou fazer um giro O Rafinha não conseguiu Agora ficou com o Davi Ele faz o levantamento Na direita Dominou o Jonas Tentou bater cruzado Chegou na dividida Rafinha Davi também Eduardo Costa Sai jogando Protege Rafinha faz a falta E o juiz está marcando É a falta que favorece O time do Vasco Houve falta do Rafinha Não houve falta não Inclusive Aquele jogado Que nós tivemos Dentro da área Poderia suscitar Alguma dúvida Os dois embolam Atropelam Um bate no outro Na minha opinião Agora nessa jogada Não houve nenhuma infração O Vasco da Dama Tentando voltar A Libertadores Que não ocorre Desde 2001 Curitiba disputou A Libertadores Duas vezes A última em 2004 Vamos conhecer O primeiro representante Da Libertadores De 2002 Do Brasil O Romulo Trabalhando com Eduardo Costa Aí o Romulo Tentou o passo Para o Bernardo Chegou bem o Eltinho Tocou no meio Leonardo Trabalhou bem Bil Tocou para o Eltinho Eltinho domina Rafinha faz uma parede Atrapalha o Jumar O Eltinho tentou Jogar de individual Pela esquerda O Alan tocou nela A bola saiu lateral Para o Curitiba Que tem pressa Aí o Rafinha Devolvendo para o Eltinho Eltinho olha para a área Tentou o top Tocou de presente O Jumar aparece E faz o corte Rifou a bola O Jumar Ela vai ficar lá Com o Edson Bastos 38 minutos No segundo tempo O Grito está sufocado No peito Para a torcida do Coxa Desde 1985 Para o Vasco Desde 2000 E o Rafinha dominou Fez o levantamento O Fernando Pras Segura o largou Segura O Fernando Pras E o Juiz vai marcar Falta no goleiro Na entrada do Bil O Fernando Pras Ficou com a bola A gente vai rever Ele defende Mas a bola Escapa Olha o Bil chegando Já tinha Sob o seu controle A bola O Fernando Pras José Roberto A bola estava em disputa A bola estava em disputa Vamos acompanhar Então é maravilhoso Para você observar Solto Ele aí Dominou E no que domina O Bil chega Atrasado E o atinge A falta foi marcada Mais uma vez Uma jogada perigosa O goleiro manteve a bola Sob o seu domínio E já tinha Já tinha a bola Sob o seu domínio E o Bil chega atrasado É mas você mandou muito bem A imagem dessa Exatamente os dois jogadores Mais consagrados Do time do Vasco As nossas câmeras Vão captar Essas imagens Para você Olha só que impressionante Mesmo como destacou o Eric A torcida do Curitiba Não para um só instante A torcida do Vasco Está em silêncio O Curitiba Se manda para a direita Com o Jonas Caiu Sofreu a falta Salvo está marcando 40 minutos e meio É a falta Que favorece O time do Curitiba O torcedor Faz a sua fé Usa da sua fé Olha para o cronômetro E a gente tem Os dois jogadores Mais experientes O Diego Souza E o Felipe E vem cobrança De falta para o Curitiba Levantamento Subiu para fazer o corte Lá atrás o Alexandre Agora ficou com o Alain Que vai sair jogando Ali pelo meio Se mandou o Eder Ele fica no chão E perdeu Feio o Curitiba de novo Recuperação do Marcos Aurélio Levantamento o Leonardo Agora voltou O Leonardo briga Tentou Para o Bil Subiu o Ramão tirando Agora cai nos pés Do Bernardo O Bernardo entrega para o Alain Tentou A bola lá na ponta direita Para o Eder Luiz Mas aí não dá 50 metros na frente Do Eder 41 minutos e meio São os minutos finais De uma decisão histórica Da Copa do Brasil Os dois últimos campeões Da Série B Rescatados pelo amor De sua torcida E o Eder Luiz Vai pela direita Chega Rafinha O Eder protege Ganha o tempo Faz o giro O Eder Luiz Tentou ganhar a jogada Também do Emerson Ramô Para o Alexandre Ele bateu Para o gol Jogou sobre o gol Tio Bernardo Livre Do lado esquerdo O Alexandre E o Eder O lateral Ele arremessa sempre Muito forte Dessa vez ele tentou Para o Bil Devolveu Devolveu no Jonas Tentou o drible É marcado em cima É marcado em cima pelo Ramon Ramon dá o bote Faz o giro O Jonas tentou pressionar O Curitiba ficou com a posta E agora está tudo valendo Cruzamento Olha o toque de cabeça No Leonardo para trás Marcos Aurélio Jogou pela linha de fundo É tiro de meta para o Vasco O Felipe tira o capuz do rosto Ele que tem títulos importantes Inclusive da Libertadores De 99 é um remanescente Um único por sinal 43 minutos São os instantes finais Para conhecermos um campeão inédito Da Copa do Brasil Como é bom Decisão de título E se mandando o Romulo Tentou na esquerda Agora para o Eder Luiz Eder domina Bernardo vai para a grande área Eder tentou o drible Levou Mais um drible O Eder Luiz Foi desarmado Poderia ter tocado para o Romulo O Curitiba vai com tudo Precisa de mais um gol O Juiz está marcando vantagem Não, deu falta Falta do Bernardo Agora é coração, Júlio? Agora não tem mais técnica Não tem mais nada É tudo na base Dos homens que vão O Marcos Aurelio vai levar Levantar essa bola lá na área Levantou Olha o toque do Leonardo Para o Bil Escorreu do Anderson Martins Romulo chega rasgando 44 minutos Vamos ter 4 minutos de acréscimo Bora para o Bil Ele subiu Por um gol passava Sobrou O Jonas Bateu Estava marcado o impedimento Do Jonas O Bandeirinha está com a bandeira Erguida O Salve está apitando O Jonas errou É verdade Mas ele marcou O impedimento do Jonas Acho em José Roberto O assistente Marcou o impedimento Levantou Sinalizou A bola prosseguiu E aí quando o Salve Observou Que ele estava realmente Com a bandeira em pele Aí marcou O impedimento Na jogada inicial O Alexandre está pedindo O apoio da torcida Mas caindo Nós vamos a 49 Ficou de monta-mã E 4 minutos de acréscimos José Roberto Tivemos 3 atendimentos Médicos lá no campo Demoráveis Eu acho que os 4 ou 5 minutos 4 minutos está de monta-mã Bernardo Briga ali Pela aposta de bola Marcos Aurélio Trabalhando com o Davi Davi vai tentar organizar A saída do Curitiba Não deu pra organizar muito Não mandou um chutão Lá pro Bill Eduardo Costa Tenta rasgar dali Anderson Martins Toca de cabeça Bota no vazio Pro Éder Luiz Éder acabou perdendo Demerson recupera Toca mais atrás Do William Ele ajeita no meio Quem domina agora É o El Tinho Ele faz o passe lá Na ponta direita O Demerson O Emerson ganhou Uma jogada Como se fosse um atacante O Anderson dividiu A bola ficou com o Emerson Vai chegar o Ramon Dividida Fortíssima Ele dá um chutão Pela linha de lado O Ramon Cobrou o lateral Tive do Curitiba E vem cruzamento Para a área Vai subir o mil Leonardo na dividida Fernando Pras Tira dali E a bola feita com o Alexandre 45 minutos e 40 São os estendos finais Da decisão da Copa do Brasil Alexandre adiantou muito Dar pro Bernardo O placar de 3 a 2 Para o Curitiba Dar o título Pro Vasco Fernando Pras Está caindo E o Sobe Já está dizendo Que vai dar mais um Ele fez um gesto Com um indicador Como se fosse um gol Do Fenômeno Ele tem Essa obrigação De acrescer Nessa mesmo No tempo extra Ele tem que acrescer Mas ele tem que aguardar Para saber Exatamente quanto tempo O Fernando Pras A expressão tensa Dos torcedores Do Curitiba E segue o desespero Do Diogo Conta pra gente Como é que está A gente mostrou Eles estão desesperados Eu realmente Luiz Olha Muito tempo eu vejo O jogo do futebol Aqui do lado do campo No banco Nunca vi Um sentimento Uma coisa assim Uma ansiedade Um nervosismo De dois jogadores Experientes Rodados Com passagem Pela seleção Capuz Não querendo ver O Felipe agora Pouco perguntou pra mim Quanto falta Quanto falta É algo incrível mesmo O que está acontecendo aqui Mas é virtude Luiz De tudo que o Vasco passou Esses dois jogadores Vieram pra reerguer o Vasco Naturalmente Tem uma responsabilidade Talvez maior Até pelo que ele representa Do que os dois 47 Vamos a 50 O Curitiba precisa de um gol Rafinha domina Chegou o Gilmar Cortando Agora volta no Demerson Ele bota na esquerda Para Marcos Aurelio Faz o levantamento O toque de cabeça Fernando Pras Vai lá pra fazer a defesa Chegou queimando a bola Diga, Janaína O Marcelo Oliveira também Pergunta o tempo todo Quanto tempo falta E fala que Precisava de mais um minuto ainda Porque o Fernando Pras Teria ficado ali Dois minutos Deitado Estamos a dois minutos e meio Do fim do jogo O Curitiba precisando do gol O Vasco tentando se segurar Eduardo Costa cortou E aí você fez o giro do Éder Luiz Vai arrancando o Éder Luiz Vai sozinho o Éder Luiz Mais um drible do Éder Luiz Bota na frente o Éder Tentou virar na esquerda Que bolão pro Bernardo Bernardo dominou Levou pro pé direito Bateu Espalma O goleiro Edson Bastos E agora não pode defender Com a mão Sai jogando na direita Com o Demerson Que jogo é esse Meus amigos do Brasil Levantamento pro Leonardo Ele sobe de cabeça O Éder passa pela bola Chega o Alan Dá um chutão O Alan 48 minutos e meio Estamos a um minuto e meio E nada tá resolvido O desespero dos dois Dos dois bancos Dos jogadores Dos dois bancos O Salve agora Chama a atenção Dos rapazes do Vasco O Curitiba vai buscando Incessantemente o seu gol Bernardo vem na dividida E o Demerson A bola espirra E vai ficar na dividida Fechou o Alexandre Fez falta o Alexandre Marcou o Salve O Curitiba tem a falta O Edson Bastos O Edson Bastos vai pra área Meus amigos de todo o Brasil Olha a falta pro Curitiba Que precisa de um gol Dedé tirou Bernardo chega Leonardo levanta Pra grande área Chama subiu Tocou de cabeça pra trás Aparece Romulo Tira dali E agora vai ficar com Ed Luiz na dividida Com o Altinho O time do Curitiba Tá sem goleiro O Edson Bastos Tá lá no ataque Você que curtiu Kleber Machado Na vitória do São Paulo Líder do Campeonato Brasileiro Por um a zero Gol do Casemiro Tem imagens agora Aqui de Curitiba Você que tava curtindo O Brasileirão Desses minutos Ou desse minuto final De dois times Que nos últimos anos Conquistaram a Série B Que estão de volta A elite do futebol brasileiro E vão fazendo a decisão Com o maior número de gols De todos os tempos Da Copa do Brasil O placar de 3x2 Dá o título pro Vasco Torcedor do Vasco Solte o nó Que está entalando O grito de campeão Da garganta Onze anos depois O Vasco é campeão Da Copa do Brasil No ano de 2011 O clube de regatas Vasco da Dona Conquista um título Médio na sua história O Vasco é o campeão Num jogo demorável Histórico aqui No Alto da Glória Solte essa lágrima Que está entalada Deixe esse nó Desatar na garganta Mas o ganho germano Quando mora O treinador de goleiros Ídolo da história do Vasco O Jumar vai lá pra torcida É a presca Do clube de regatas Vasco da Dama De pretendo Brasileira no Souza Um clube gigante Do futebol brasileiro Descartado pelo Amor de sua torcida Descartado na sua grandeza Com a conquista De um título Que decolaca o Vasco No seu caminho natural De garganta O que foi aquele teu desespero Ali no campo Rapaz É uma imagem Impressionante Descer o Felipe É uma emoção grandíssima Não sabe a dificuldade que é Caralho Abraço agora do Jumar Do Ricardo Gomes Também aí no Diego Realmente é uma comemoração Muito emocionada A dificuldade que é De conseguir vencer Uma competição como essa A equipe é guerrida Que é a equipe do Curitiba A gente chegou aqui Porque é um jogo Bom jogo O que mereceu Dar aqui E a equipe toda De parabéns aí Porque O que a gente passou O que esse grupo passou Esse ano Acho que Isso aí só coroa Um grupo de homens Determinados Em cima de um objetivo Que é Botar o Vasco lá em cima Só dar uma informação Luiz O Vasco chega amanhã Por volta de 11 da manhã No aeroporto Santos Dumont No Rio de Janeiro Fim a torcida Tá convidada a invadir Fazer uma grande festa Luiz E olha Eric Tem que destacar Além da grande festa Do Vasco E de sua torcida Assim que o juiz Apitou o fim de jogo A torcida do Curitiba Na sua maioria Aplaudindo o jogo Aplaudindo o seu time Evidentemente A decisão da Copa do Brasil E mais um gesto Muito bonito Do povo canadaense Nesse momento tão bacana Tão legal Da história da Copa do Brasil Olha a festa Pega a palavrinha Do Felipe Felipe eu nunca te vi Tão nervoso E desesperado Na minha vida É acho que Quando você sai Você acaba virando um torcedor Fica muito aflito Preferindo ver o jogo Mas Tá tomando parabéns Sofremos muito No início do ano Mas graças a Deus O Ricardo chegou Com a sua comissão Nos deu confiança E o título É pra essa torcida Maravilhosa aí Que nos apoiou O pessoal que tá no Rio de Janeiro Agora é comemorar E se preparar aí Pro brasileiro E ano que vem Libertadores Com 19 anos Campeão brasileiro 33 campeão da Copa do Brasil Ganhou um título novinho Agora mais experiente Como Romário Roberto Felipe Fico muito feliz De poder entrar mais uma vez Na história do Vasco Agora É só parabenizar Essa garotada também Maravilhosa Que tá começando O Alain Romulo Agradecer ao Éder Pela partida que fez Enfim A família do Vasco Sempre teve unida Nos momentos ruins E agora também tá unida Nesse momento maravilhoso Parabéns Felipe A gente tá vendo aqui A torcida do Vasco Comemorando com os jogadores A do Coritiba As lágrimas também Não conseguem ser contidas É o choro De um torcedor Que viu um time encantar Um país inteiro Com um futebol De toques rápidos De muitos gols Time que jogou 17 18 partidos De ser aqui Ganhou 17 Dá uma olhada Onde eu tô agora aqui Luiz Entrevistando o Alexandre Quase no meio da torcida Alexandre Você tem cheiro de título Rapaz Fique feliz Quando eu cheguei Falei que tava vindo Pra ser campeão E na coletiva Me olharam Meio atravessado Tá aí Acho que a todo mundo Parabéns A equipe Bem montada Aqui Premiou todos nós Aqui esse título E o pai Lê Ali em casa Como é que tá agora Muito feliz Com certeza Essa comemoração aí Como é que é Ai pai Te amo mãe E a esposa Meu filho Richard Saiu o Alexandre Dois gols Em dois jogos Na final Luiz O Eric Tá ali mesmo Posicionado No meio Desse mar De torcedores Do Vasco E jogadores Também Accompagnando Desse ladrão Luiz Também tá aqui Fez um partidaço Como diz o Felipe Tenta pegar uma palavra E a gente tá vendo A gente tá vendo Também A antiga coletiva Do outro lado Aplaudindo Continua a aplausse Diga Eric Partidaço Seu elogiado Pelo Junior Pelo Felipe Voltou na decisão Voltou pra arrebentar Na hora que importava Acho que Carreira Eu aprendi muito Eu aprendi muito Eu cresci muito Porque Você amadurece E hoje Eu me sinto um jogador Amadurecido Recebi as críticas Fiquei calado E o momento Do jogador Realmente parece Aí E hoje Graças a Deus Eu pareci bem Puxa a torcida Aí Tá aí Luiz É festa Tô aqui com o Felipe Também Vamos ouvir É O sufoco foi grande A gente Se perdeu Em alguns momentos Mas graças a Deus Tivemos equilíbrio Nossa defenda Tá de parabéns Acho que soframos Bastante No início do ano Mas isso é fruto De um trabalho Sério Se dedicando todo A equipe com o Silva Também tá de parabéns Ele fez um excelente trabalho Mas Eu acho que Nós fomos merecedores Pelo tudo que a gente fez Nessa Copa do Brasil Pelo que a gente sofreu No início do ano E também Pela nossa união É um grupo muito unido De jogadores Tentando fazer a história No clube E graças a Deus Eu particularmente Entrei mais uma vez Na história do Vasco E essa garotada Também entrou Com esse título net Agora Todas essas dificuldades Pelo caminho Inclusive no jogo de hoje Um jogo bastante pegado Difícil Isso dá um gostinho Especial Na hora de comemorar Com a torcida Sem dúvida Porque Essa torcida Estava muito ansiosa Nós jogadores também A gente sabia Da responsabilidade Que é dar título Para essa torcida Há muito tempo Não conquistou Um título de expressão Então a gente estava Muito nervoso Mas está todo mundo De parabéns Vamos dar uma olhada O segundo Sinceramente Não Sinceramente O interesse Hoje Eu estava Título nacional No clube Dessa dimensão Ainda mais Um título inédito E ter O prazer E a honra, né, de representar o grupo Porque mais do que a... Eu tô orgulhoso porque eu tô representando um grupo que é fenomenal Parabéns, Fernando Obrigado Vai levantar a taça da Copa do Brasil, né? Daqui a pouco o capitão Fernando Pras Luiz, esse título... Olha a caravela, olha que beleza Canal Vascaíno tomando conta da tela da Globo Pra soltar o grito de campeão da Copa do Brasil Diga, Junior Dizer o seguinte, que para o Vasco esse título tem uma representatividade muito grande Não somente o fato de voltar a Libertadores E você já ter uma receita mais ou menos, né, prevista para o ano que vem E você tem eleição aí no Vasco E o Dinamite parece que tenta a reeleição novamente E isso vai fortalecer para que ele possa dar continuidade Nesse trabalho, né, de reestruturação do Vasco Que há algum tempo ele já está atento Luiz Não vai dar para falar aqui com o Eduardo Costa Eduardo, título fora de casa, um jogo difícil Conseguiram um bom resultado lá Qual que é o sentimento nessa hora de conseguir essa vaga na Libertadores? Pô, sentimento completamente especial Depois que nós passamos no começo do ano Mas com muita humildade, né? Logicamente tem que ressaltar também O Ricardo que chegou e devolveu a confiança para o grupo, né? Que é um grupo jovem De muitíssima qualidade Mas acabou sofrendo E perdendo essa confiança, né? Mas pouco a pouco com humildade a gente foi crescendo Foi crescendo, foi se juntando cada vez mais E conseguimos esse título inédito Que foi para coroar realmente essa equipe que lutou até o final Vai lá agora para levantar a taça de campeão Então fazemos assim, Janaína A gente volta em um minuto Para a festa da taça Da Copa do Brasil ao Vasco da Gama O campeão de 2011 Globo, a gente se liga em você Você que se liga na Globo Nós estamos de volta a Curitiba Já já nós vamos ter a entrega da taça Mas agora o Eric Faria está ali ao lado do comandante O homem que transformou o Vasco, Ricardo Que sabor tem esse título? Não, não sou o homem que transformou o Vasco, não O Vasco é isso aí O Vasco é muito grande É o time Eu conheci como a de Saara agora dentro do Vasco Estou adorando a casa E é isso Tem que disputar sempre Você vai ganhar O negócio de não ganha Não ganha sim Ganha sim A história do Vasco é muito maior do que esse período curto Que ele ficou sem ganhar Vai receber a taça agora, Ricardo? Luiz? Vai receber a taça Vai, evidentemente, receber a taça O abraço do Ricardo Com o Eduardo Costa Com os seus jogadores Com o Felipe Bastos Que chegou ali O Felipe que é um jogador Que foi titular, inclusive Do Vasco Do Ricardo E aí o momento que o Juiz Apotou o fim do jogo O abraço do Carlos Germano No bebê Preparador de goleiros No momento em que O Alexandre está recebendo Eu não sei se é a chuteira Ou se é a bola Parece a chuteira de ouro Ele é um dos artilheiros Da competição Recebeu ali das mãos do Virgínio Luiz Dirigente da Confederação Brasileira de Futebol Luiz e o Ricardo Nós temos também a eleição Hoje do craque da competição Por isso que eu deixei Essa pequena dúvida aí E agora Vamos ter a entrega da taça Pois não, Júnior? Não, somente pra dizer Que até mesmo os jogadores Que o reserva Os jogadores que não atuam O Ricardo conseguiu fazer Desses jogadores Jogadores contentes Satisfeitos E felizes em participar Aquela cabeça branca ali É do presidente E do maior ídolo Da história do Vasco da Gama Roberto Dinamite Conquista um título inédito Na gestão do Roberto Dinamite Pro Vasco Ele tá ali num portão Que dá acesso A aquela parte Onde ficou Onde está a torcida do Vasco E ele tentou liberar A entrada de algumas pessoas Que fazem parte Da diretoria do Vasco E das filhas Ah lá Ali à esquerda A filha Esqueci o nome, Júnior Me ajuda? Me ajuda se você lembrar Filha do... Aliás, a cara dele E conseguiu botar a filha Pra dentro O Roberto Que agora é o vacionado Pela torcida O Roberto que deu Diversas voltas olímpicas Com a camisa Do Vasco É, esteve no time Que ganhou o primeiro título Nacional do Vasco Em 74, né? O cartilheiro do time Inesquecível O gol do Jorginho Carvoeiro O gol do título No jogo contra o Cruzeiro No Maracanã Por 2x1 Em 1974 Como tudo passa rápido É Luciana o nome da... Luciana Luciana, é Roberto, é Rodrigo Mas era a Luciana Que tava ali Foi liberada pela... A Luciana tava lá No meio da torcida do Vasco Que continua recebendo O carinho de todo mundo O Romulo Tirou a camisa Que jogou no segundo tempo E atirou pra torcida Fernando Vasco Que vai se preparando Pra levantar a taça Momento que ele comemorava Ali com o Eduardo Costa O Ramon já com a camisa ali Pai, mãe Irmãos Homenageando a família E o Felipe Moleque, eu aprendi que taça É aquela que você pode botar o champanhe pra beber No caso dessa não tem o recipiente Não é uma taça literalmente É sim um troféu Quem ta chegando aqui agora é o Roberto Vai tentar rapidinho Diga, diga aí Dinamite Jogador Como presidente Agora como presidente Primeiro título Eu espero que seja O primeiro de muitos Nós vamos trabalhar pra isso Vamos fazer um trabalho Sério O trabalho E trazer outros jogadores Então essa cabeça branca É o presidente do Vasco Roberto Dinamite Maior ídolo da história do clube E você em casa Em todo o Brasil Trouxe do Vasco Vá curtindo aí Os hinos mais lindos Do futebol brasileiro Um anos mais lusso Do futebol brasileiro Do afetismo No atletismo És um braço No vento É tipo Or carate Imagens da conquista do clube de regatas Vasco da Dama. O filhão, retinho do vovô Lela e a torcida do Vasco. Como diz a letra do hino, sua imensa torcida é bem feliz. Vamos todos cantar de coração, a cruz de malta é o meu perdão. Mandadores do Vasco recebendo a medalha, na expectativa da entrega do troféu, símbolo da conquista da Copa do Brasil, no Rio de Janeiro as ruas da Tijuca na Zona Norte continuam sendo tomadas pela torcida mascaína. Um mar de vascaíros, que beleza, a festa do Vasco e de sua torcida. O capitão Fernando Pras já estaria ao lado do Felipe, medalha no peito, na expectativa de receber a taça, de receber o troféu que simboliza a Copa do Brasil. Enlouquecida a torcida do Vasco. Vamos todos cantar de coração, a cruz de malta é o meu perdão. Tu tens o nome do herói do português, vasco da cama, tua fama se se fez. Tu e a torcida vascana, como diz o Norte Sul, Norte Sul deste prazer, tua estrela na terra A brilhar ilumina o mar. O Rega Santo vai chegar ao aeroporto Santos Dumont amanhã por volta de 11, 11 e meia da manhã. Lentamente vai haver uma recepção calorosa da torcida do clube de regatas Vasco da Gama. Já já tem as notícias do Jornal da Globo. Aponta ali o troféu da Copa do Brasil, para as mãos do capitão Fernando Pras. Felipe Fernando Pras levanta o troféu, que é o símbolo da conquista 11 anos depois do clube de regatas Vasco da Gama. Campeão da Copa do Brasil de 2011. Os jogadores do Vasco continuam ali, todo mundo querendo tocar o troféu. O Diego Souza agora não pegou um carinho. Essa é a história de levantar a taça, seja ela uma taça ou um troféu. A expressão levantar a taça é mais uma expressão do futebolista, como a gente costuma dizer, né? Que é uma expressão tão bonita e que é um símbolo tão forte esse momento para a história do clube. E agora vai ter, no mínimo, um atravessar o campo para comemorar com a torcida que está do outro lado, né, Júnior? Já estão saindo para isso, né? Todos os jogadores que a gente viu, já durante as entrevistas no final do jogo, eles ressaltaram, né, o primeiro semestre, né, o campeonato cariaco. O campeonato cariaco teve muitas dificuldades até a chegada de Ricardo Gomes. O Fagner ali com a taça, o Felipe Basco está com a camiseta branca, o Fagner é o número 23, se der para você ver, você que não se lembra ali, ficou para trás do Fagner. Olha o Felipe Basco, o Dedé também chega, eles vão atravessar o campo aí lá na torcida do Vasco e não arreda a pé do Porto Pereira. Olha isso, só uma nota triste, como o palco foi armado perto da torcida do Curitiba, arremessaram muitas coisas aqui, atingiram o Fernando Prássio na cabeça com uma pilha, atingiram a assessora de imprensa do Vasco com uma pilha, ela está com um corte aqui na cabeça. Enfim, uma nota triste aí nessa festa bonita da Copa do Brasil, um grande jogo, uma grande festa, uma grande decisão, mas teve esse ponto triste aí. É, é uma pena mesmo, mas não simboliza o povo paranaense. Olha que imagem bonita. E aquele rapaz ali que usa o cartaz Fé, o nome dele é Kaique, ele está sempre em São Januário, ele é um torcedor marcante do Vasco, né? E a gente que frequenta os estádios acabou conhecendo o Kaique, e o cara está esperando para dar a mão para a gente, rapaz. Aí o bolo não faz questão de simbolizar no Kaique o carinho que nós temos para o torcedor que nos acompanha todos os dias, em toda a programação, nas transmissões. Isso mesmo, Kaique, comemora, grita aí com o seu cartaz de Fé. E aí ele falou na quarta-feira passada no Jogo de São Januário, que ele estava com mais fé do que nunca, que o Vasco iria ser campeão da Copa do Brasil. Olha só, a taça sendo mostrada para a torcida, e do lado do Costa, o gesto de fazer o movimento de levantar. Com a torcida também, olha que bonito. Olha só, a gente tá mostrando o troféu dele lá. E o Dedé tá tirando tudo aqui pra jogar pra torcida. Meia chuteira, camisa. Quem conseguir pegar um desses objetos, né? Ele tem uma recordação pra sempre. Você conseguiu perguntar pra Alexandre se aquele troféu é de artilheiro, né? Porque ele empatou em cinco gols com outros jogadores, né? O Rafael Coelho, o Willian do Havaí, o Kleber do Palmeiras, o Adriano do Palmeiras. Eu acho que é de melhor jogador da decisão, né? Eu quero terminar com ele. Ele tá aí mostrando esse troféu porque o troféu tem uma bola e tem uma chuteira. Normalmente, quando é bola de ouro, é pro melhor jogador, só tem a bola. Mas o troféu tem os dois, né? Confirmando isso, tá certo. É de artilheiro da Copa do Brasil mesmo. Os outros então receberão, evidentemente, aqueles que empataram com ele em casa. Eu tinha uma votação também de melhor jogador da decisão, mas esse é o de artilheiro mesmo. Muito bem. Eduardo Costa, dirigente. E você, torcedor do Vasco? Com ele nó na garganta. É um nó gostoso, né? Estádio Porto Pereira. E a Tijuca na Zona Norte do Rio. Reduto importante da torcida vascaína. A comemoração segue correndo, solta também. O Vasco é campeão estadual em 2003, mas um título em nível nacional, o Vasco não comemorava desde o Campeonato Brasileiro de 2000. Ou seja, é uns minutos depois, do ponto de vista do calendário esportivo, que a decisão da Copa de Nova Zelândia acabou ficando para o ano seguinte, né? Foi o início de 2001. Mas a gente está revendo comemorações do Vasco da Gama, o gol do Ed Luiz, eles fizeram depois daquele joguinho. Tem gente que diz que é zero ou um, um ou dois. A dedanha. Como é que eu digo? A dedanha. Olha lá. A dedanha é bom, hein? A torcida do Vasco da Gama, sua imensa, a torcida bem feliz. Colaborando o título da Copa do Brasil. Diga, Eric. Dede, Dede. Dede, pega a palavrinha aqui do Dede. É que ele se tornou um ídolo, uma referência desse time do Vasco. Está cumprimentando aqui o Carlos Germano. Ele que chegou para a disputa da Série B, ficou às vezes como quinto zagueiro. E hoje é uma referência do time, é um dos ídolos da torcida. Dede, você é hoje um dos ídolos da torcida, consagrando, digamos assim, essa tua passagem pelo Vasco como um título importante, um título nacional, né? Ah, com certeza. Eu procurei correr, me empenhar para a equipe. Graças a Deus deu tudo certo. Chegamos aí a final e fomos campeões. Parabéns, Dede. O Dede é sempre econômico, assim, mas é muito gente boa, né, Eric? É verdade. É no futebol. E lidando assim também, ele é um cara muito gente boa também, o Dede. E tem mais uma coisa, né, Eric? Diversos clubes europeus estão de olho no Dede, a função é exatamente tudo que ele fez nesses últimos dias. No Anderson Martins também, né? É o outro zagueiro que interessa ao futebol europeu, a educa de zagueiros do Vasco. Você, torcedor do Vasco, quer rever os gols desta partida que o Vasco perdeu no Coritiba? Mas os gols que consagraram ao Vasco campeão? A gente vai mostrar para você agora. De Diego Souza para a Ed Luiz. Que partida fez o Ed Luiz? Cruzamento para o Alexandro, que bateu de primeira, sem chances para o goleiro. O Ed foi o melhor jogador em campo, né? Ah, o melhor jogador da decisão, talvez, né, Jim? O Willian jogou muito bem no Coritiba também. A gente está revendo os gols do jogo. Aí o gol do Bill, o toque de cabeça do Jonas. E o Bill aparando de cabeça lá na segunda trave. Depois, outro cruzamento na esquerda. O Davi deixou, o Rafinha bateu e o Davi aproveitou a sobra para fazer 2x1. Aí veio o gol, que talvez tenha sido o momento mais importante do jogo para o Vasco, porque o Coritiba dominava. E num chute improvável, com 4 jogadores marcando, o Ed Luiz pegou essa bola com efeito no contrapé do Edson Basso. Que contribuiu, evidentemente. Depois o Willian ainda colocou o Coritiba à frente, com um chute lindo de fora da área. E a bola tem uma descaída. Olha o efeito que ela faz, indefensável. De qualquer forma, o placar de 3x2 para o Coritiba, ou seja, gols do Vasco aqui, valem a conquista da Copa do Brasil de 2011. O time comandado pelo Ricardo Gomes, do Alexandre, o artilheiro da competição com 5 gols, autor de gols nas duas decisões, o da vitória na última quarta-feira. E para essa torcida, que 10 anos depois, desatou esse nó na garganta para deixar a lágrima correr e soltar o grito de é campeão da Copa do Brasil. O Vasco está na Libertadores em 2012. Na sequência, você vai ficar com as notícias do Jornal da Globo. Globo, a gente se liga em você. A cruz de malta é o meu perdão.